Muito ligado, aí começa a dar umas crachadas, tá ligado? Eu preciso comprar uma... Uma memória RAM, tá ligado? O 5M, ele roda muito, o meu tem 16GB RAM, é o mínimo, né? O pote, esse faz como eu tá dando PTA, tem novidades, né? Enfim, tamo de volta, bora deixar aquele like, dar aquela compartilhada, beleza? Mais uma live aqui no canal do Edu, sejam muito bem-vindos. Enfim, é isso galera, bora que bora. Isso aí. Bora lá, que o negócio vai ser quente hoje. O negócio vai ser... Pesado. Hoje vai ter patrulhamento, né? Vamos até a madrugada. Então, vamos o que? Vamos. Porque a noite é uma criança. Isso aí, só bora. Galera, bora deixar... Bora dar aquela compartilhada na live pra gente chegar a 30... Pra gente chegar a 30 likes hoje. E também, chegamos a 540 inscritos. Já estamos chegando a 535, galera. Estão aí crescendo muito rápido o canal. Muito obrigado mesmo. Então, vamos que vamos. O negócio é... O bagulho é louco e o processo é lento. E aí, Gu, tamo junto. Obrigado pela presença. Vamos que vamos. Aquela ação lá só atrapalhou tudo, né, velho? Devia ter deixado outro menino e ter ido lá na ação. Se for o cabelo do copão. Like, like, like. É isso aí, rapaziada. Bora deixar o like. E aí? Ah, o que aconteceu é que o resto todo morreu. Tá cheio de cara... Tudo de vermelho aqui na praça com máscara de palhaço. O que vai? É, e carro blindado ainda. Ô, velho! Ô, querido! Ô, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O carro aqui tá... O GPS dele travou ele aqui, entendeu? Não dá pra tirar ele, não. Ah, calma aí. Isso não é mecânico, não? Já foi, já. Vixi. Você não é mecânico, não? Deixa eu ver se eu consegui... Deixa eu ver se eu consegui empurrar a moto aqui. Não sou, não, mano. Quer que eu tente empurrar o carro aí? Pode. É, não tá indo, não. É, não tá indo, não, hein, amigão. Tentar empurrar a minha moto aqui. Ô, porra. Ah, eu acho que pra você vai, ó. Pra você conseguir empurrar. Vitor, 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 Vitor. Vitor. Oi. Oi. Vamos. Eu preciso trocar de roupa. Bora lá. Puxa a rabinadinha. Vitor, 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 Vitor. Salve Gabriel Menger, tamo junto mano, perto da presença, tô indo aí já. Tchau, tchau. Isso aqui é a área de treinamento Colocaram aqui Olha aí galera A área de treinamento de tiro aqui do 49 Olha Olha que da hora Olha isso galera Que da hora A área de tiro que a gente vai começar a fazer treinamento aqui É rapaziada O negócio vai começar a ficar louco aqui no 49 agora viu Isso vai ser top E aí Edu E aí Capelete Capelete o bagulho é pago mano Que a gente dá um amigo meu aí Entendeu? Mas qualquer coisa nós troca uma ideia aí no WhatsApp depois Fechou? Depois da live Nós troca uma ideia lá Oi Joe Libera aí o bozinho Acabei Ah pode ir pode ir Cês tão Tava na frente aí Eu acabei nem Entrando na frente de cês Foi mal aí Desculpa aí Nada irmão Tamo junto Tente estar na ocorrência ali Não tranquilo É que pra mim Cês já tinham terminado E aí Rafael Lira Obrigado pela presença Oi E aí Barretinho Bom Obrigado pela presença Tá bem irmão Tamo junto Galera Muito obrigado pela presença de todos que estão na live É nóis demais Tá Enfim Hoje a live vai ser zica Vai ter bastante coisa aí Fiquem atentos Que o negócio vai ser louco hoje Tá Sou o Wilson Braguera no jogo Ah tô ligado Cê é um safado então rapaz Cê é dar trabalho pra nós então É nóis Obrigado pela presença irmão Tamo junto É sim Bora Bora que o negócio é louco Cadê você? Tá aqui? Aqui na frente Sou esse de branco aqui Eu vi o Oslan Salve mano Tamo junto Pegou o PC É mano Cê não vai se arrepender não Cê vai ver Muito melhor Cê não vai se arrepender Meu irmão Um de negão brabo hoje Bora Eu vi lá Cê mandou no grupo Parabéns mano Pela aquisição Você merece Foi você que puxou a viatura aí já Foi Vem embora Cê fez a folha lá de ponta Não Calmei Vou fazer Por que que eu só te atrapalho mano? Oxe Não entendi não Gostei Cê viu a área de treinamento ali que da hora Eu vi Tem que gravar vídeo e ele abre live É grandão né Tá sentindo a área industrial Copom da QSM na QTC Vai sair na rua do DETRAN Copom Acompanhamento ao Mustang DSL Da rua do DETRAN A 104 tanque ETI DSL sentindo o praça Pronto Vai passar na praça agora Copom Sentindo o Campinas Tá na rodovia da Ianguera Copom Tá na rodovia da Ianguera Não foi no Copom hein Tá com tido o Campinas E nós abriu e já ta quietei. Alguma viatura pra fazer o cerco em Camina? A 104 ta atrás dos senhores. O Mike 105 ta iniciando seu patrulhamento no QAP que é envidar a rede ta indo na QTE e da perseguição que é CLB. STL ta retornando popó. Ta na rodovia dos imigrantes. Então voltando pra nós. Oxe. Não ta pela rodovia. Vai indo pro André da Bahia. Se a viatura puder fazer o cerco. ??? ??? Tem tudo rápido topom. Passou pelo punto da imigrantes agora que é CLB TITG ? Oh, foi o Tawma ? ? MUSTANTE Qual o ultimo do PTH, Copom? É pra rio CPL QSM na QTC, Copom Copom, responda o ultimo do PTH Rodovia do batalhão, Copom Sentido de idade Sentido de idade Sentido da rodovia do batalhão O mando em ponto vai fechar aqui 12 fios Tá do lado da antiga GRP CPL, Copom Copom, o mesmo Encapotou o carro Tá do lado da antiga GRP CPL 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 Mas como que é revolta? Apaga que tem Limpar área Limpar área Tá na mão já, então pode aquetear Barreira D Barreira D Barreira D E aí, Billy? Esse aqui manda aí Onde a gente vai patrulhar Dá uma passada lá pela área do Banco Central Calma 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 Galera Entrem nos links que estão na descrição Link do grupo do WhatsApp do canal Link também do Discord do canal Pra você fazer mais parte dessa família ainda Nosso grupo do WhatsApp já tá com quase 40 pessoas lá A gente troca uma ideia Você consegue perguntar as coisas pra mim E dar sugestões também É... Sugestões essas que você pode dar Tanto no WhatsApp quanto No Discord Que tem uma sala lá pra isso Certo? Sugestões de vídeos Sugestão de... De lives Jogos Tá? Então pode dar aquela sua sugestão Que será muito bem-vinda Beleza? ógo Olha a tela Desça do meu apeis Bota a mão na cabeça e vira de costas Oi? Bota a mão na cabeça e vira de costas Motor a cabeça e mentaliza F10 Embarca Ah, não há ali. Ah, não há ali. e com o seu brilhão camarão se comprou uma moto agora agora porra você tá me adicionando na minha moto tá 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 eu resolvi tudo direitinho a gente tem a se poupar você tá acusado com medo dela tá tá aqui no baú dela eu acho que você mora onde? eu moro num condomíniozinho que tem do lado da barragem ali em frente ao posto tiro o capacete aí tu trabalhei com o que? eu era leiteiro aí um tempo já pegou pão, foi localizado três carros com um indivíduo de vermelho dentro atividade suspeita aqui a série já aconteceu, acho que tá trancado QTH QRR aqui é perto do motoclube, na frente do motoclube ali também seus documentos aí valeu pra liberar ali, pode ir QRR, quanto bom? valeu pessoal, qualquer coisa se precisar tá maravilhoso a gente pode voltar aqui a série 105 aqui na frente do motoclube na frente do motoclube QRR aqui solto atirar vai vixi, dispara QRR QRR brevidade um opão são três carros, dois treinos e três Um badge, que é sério? Os indivíduos são fortemente armados, todos de vermelho Os indivíduos estão pelo local? Aparentivo, positivo Os carros são blindados, que é sério, Copom? 75, vai parar aqui por trás Estão na rua do motocube, Copom Só para informar os senhores, que são 3 carros Os 3 estão completamente armados Vou encostar a viatura aqui dentro Foda, acho que não tem porro Se os caras estiverem lá mesmo no carro ali Não vai ter culpa pra nós não É Como é que esses caras são todos blindados, né? É Eu tô ouvindo batido de um, correndo lá na rua Lá longe Olha lá Tô vendo Olha lá, ó, tem um descendo ali, ó Copom, tem algum policial descendo o valão aí? Positivo, eu vou tá... É, tem um policial ali Eu baixo da ponte aqui Copom, eles abandonaram a região do KTL e a verde Foi abandonada Tá se passando São 2, 2, 3, 3, KTL Vou botar a fita da placa aqui no elemento É policia do carro, é policia do carro Copom, é Mike aqui Copom, é... É... É Mike, é Mike, é Mike Copom, aqui no carro é Mike, KTL Na ponte aqui no carro é Mike, Copom Positivo Qual é o informe dos carros, ô... Copom São... 2... Aquele... Galazão que sabe que parece a Range Rover XLS? É a XLS preta? Isso São... E ele pode tentar... Tentar... Tentar assaltar um... O... Cepal tá achando que é a gente, Cepal Ô... Copom A Cepal tá achando que a gente é os bandidas Falaram do carro, mano Deixa eu ver... Lá, 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 Lá... O... Abre, Pelo... Esse cara fala que o cara tá pelo local, ô... Bem, l się... Tem forma, na... Ai... Então... O cara fala que o cara tá pelo local, ô... Sem forma, né? Falaram do carro, mano os caras tá porque eles informam a direita é meu deus também perdido não e eles falaram tão pelo eu falei tão pelo local ainda então eu vi os caras na rua não vi nada no mar devem atirar os caras foda vez que o silva falou ontem de modulação vou fazer modulação correta o dono do veículo que foi abandonado em colombrir o corpo informado das unidades que um dos veículos abandonados compostos pelos indivíduos de vermelho que está se possivelmente formação de quadros e de homicídio é o codinome de pedro pedro fernandes que é de 26 anos o que é se ele para o seu povo o que é 3 policial 53 player 13 policial isso aí número bom aí pelo menos a bandidagem não fica tanto com medo se tivesse 20 policial aí o povo já se escondia a soma do se já é soldado formado né que susto velho tivesse de rodinho você sendo aluno tá fudido graças a deus na olhada ali na grova ele vai que esses caras fugiu para já já estou entrando no servidor aí sim fi é isso aí irmão se for para entrar você vai entrar para fazer rp de que vai ser bandido para trocar os tiros ou você vai ser policial para patrulhar junto e 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 Obrigado. 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 Pergunta se tinha um laser preto. Não conhece. Você perguntou? Pergunta se não saiu. Não. Cupom aqui é AP. Segue. Não. Lá tinha algum lance. 204 era NIL. DSL. Tem um carro ali, né? Abandonou a lava. Vejo que tá com lag, velho. O seu jogo? Não é muito. Parece que foi depois que colocou esse negócio aí de tempo. É, eu tive que iniciar. Meu computador tava lagando pra mim também. Tipo, lag é pouco, mas dá pra ver se tá conseguindo. É, os veículos que tava lá. É, qual que é? Que eu não entendi direito, velho. É um... É um... Que parece uma... Que parece uma... Um carro blindado, preto. É, um preto. Ah, tá. Os cara tava comigo lá na praça, velho. Tava do meu lado lá. O cara vestido de palhaço, todo de vermelho. O cara já desce, né? O cara já desce, né? Na favela. Ó, rouba banco central. Fala que não é tomar QT aí. 75K QT aí. Do... Procede essa... Essa querriu aí, cocom. 75K QT aí. Procede. Tacona QT aí. Só vamos. Gord, né? Uhum. Pessoal. Vamo ter cautela aí. Vamo organizar bonitinho. Ô, copão. Informando que tem equipe de gato aí no... O assalto do... Banco Central. Fala que a gente já tá pelo QT aqui. A 75. Tá próximo pro... Comando ponta tá quase no local. Pessoal. Comando passando... O Abacão... Idiota. Em ceo sem... Sem o quê? Sem serra. Tem um bagulho lá de... de abrir o cofre. Ah, tá. Banco Central, eles podem ficar fora? Pode. Pode. Mas geralmente ele fica tudo dentro. Fala que a 105 já se encontra pelo QTH. 105 se encontra pelo QTH, Jaco. A 104 está pelo QTH, mas... Tô bom. Tô bom. Seguinte, o tático 013 aí, ele tá iniciando, tá se deslocando. Do QSL, são dois táticos aí que vão. Total de seis policiais. Informando que a equipe de garra tem prioridade. Tá chegando já no QTH. QSL, positivo, ou seja... Quatro. QSL. Então, quantos bandilhas? É doze no máximo, né? Tem oito bandilhas. Oito bandilhas. Ô, Copom, é doze policiais no máximo? A comando de volta se encontra no QTH, QSL, Copom. Estamos em... Se for oito policia, é oito... Se for oito bandida, é oito policia. Deixa eu ver. Só vai poder ir oito policia e oito bandidos. Só vai poder ir oito policia que tem oito bandidos. Então, quantos policiais já tem aí na caixa? Gente, Copom, ó... Dá quatro aí, mais seis do táxi. Dá dez. Mais dois de alguma viatura aí pra completar aí. Aqui é cinco. Comando de volta, pode ir? Então... O senhor está em quantos? Em dois? Se for, tem dois. Estamos em três, mas a gente consegue dar um. Sete. 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 Então, Eduardo, o pessoal da... Da RP lá, que está em patrulhamento abaixo aí da comando força, vai ter que dar... Ah, não. Dar QTA na... Na QTC. Deixa eu verificar novamente. Lembrar que a 105 já estava pelo QTH aqui, ô, Copom. Se a... Única viatura de já de patrulha aqui poder ir. Sete. O limite máximo são doze policiais. Positivo. Vai duas viaturas de força tática. São seis policiais. Mais quatro do Garra. Já vai pra... Já vai pra dez. Uma viatura com dois aí. A comando força consegue em dois. Aí, Copom. QSL. Já estamos no QTH. Positivo. Pulando aí. Comando força. Dois policiais. Tático uno. Três. Tático treze. Três policiais. E o Garra vai em quatro. Positivo. As viaturas aí... Foram mencionadas. Por favor, retoma pra treinamento normal aí. A 104 já tem o QTH no local. Que sério. É, fala que a 105 vai dar QTH também. Ô, comando força. Entra na cauda de policia. Não se escorde, por gentileza. Positivo. 105 danos que tem o QTH no local. Ah, tá bom. Esse central é uma chatice também do carai. Fui central ontem. É muito... É muito chato, mano. Isso é louco. O cara fica lá dentro e é a mesma coisa. Sempre. Olha o carro dele veio lá. Viatura, SKP. É... Comando de rota vai iniciar. Tem a prioridade pra ação do banco. Ok? Ok. É... Só que o roubo nem começou. Acredito que já tá cheio de viatura. Então, por gentileza, se despertem. Assim que iniciar a gente retorna. É, o tático 13 se ferou. Haha. A rota vai iniciar. SL, Copom. Viaturas de rota, força tática e prioridade. Você viu a moto ali? Comando de rota vai lá. Não, não. Só um descorte. Comando de força é prioridade, Copom. Positivo. Vamos falar que está em acompanhamento Estamos no QRV, assim que iniciarem o roubo estamos no QRV total Positivo? Está em acompanhamento, é? É, olha aí, o cara está dando coisa O comando é informando, tem um taco, a costa Deixa o cara parar, o cara modula direto, né? Para dar para modular em cima Segue Eu não vi onde ele foi, você viu? Esquerda, esquerda Eu vi esquerda aí Eu vi ele passando por aqui Agora vamos ver perto de onde foi Olha lá, esquerda de novo, esquerda de novo Esquerda é reto Ele virou aqui, entrou aqui Olha aí, olha aí Era esse aí Saiu Meu amigo Ah, aqui estou Não, está lá atrás, está lagado Cara, vou estar te fazendo VDM de novo, cara É sério isso? VDM de novo, cara Mano, você dropou para mim lá do outro lado da rua, cara Então, cancela essa porra e vem lá do outro lado da rua, cara Então, cancela essa porra e vem lá do outro lado da rua, cara Então, vai, pode montar lá na moto e vamos começar as duas de novo Vem na fuga, então Vem de boa, mano, tá ligado? Não, cara, tu está lagado, velho Não sei se eu estou na live aqui, eu não bati em você à toa, não Eu não estou alegre não, velho Então, foi D-Sync, foi D-Sync Relaxa Não precisa ser ignorante assim, não, cara Ah, porra, é foda, né, mano Então, eu estou em live aqui, de certo, vou fazer isso, né Se for para modular, eu vou ficar falando QTH aí Vamos modulando aqui É... cinema Ocupam alguma viatura para dar apoio aqui na construção Sentido Life Invader, passando Life Invader Passando Life Invader Se for tem a abordagem Life Invader, eu falei Vai adiantar, vai modulando que eu tenho a abordagem a única que está no... Que está fora do banco, do negócio do banco lá Esse cara está lagado, velho É outro aí, ó Virou ele aí, ó Virou ele aí, ó Virou ele aí, ó Peguei a sirene aí Pessoal, informando aí O roubo nem começou E já está cheio de viatura dentro da sala aí dos Escortes E fala que tem... Fala que está tendo acompanhamento aqui, não tem nem uma viatura que está vindo As viaturas que encostar, o QTH, entra na sala Certo, sim, que é um acompanhamento, puto Concessionária de carro brasileiro, vai informando, vai informando Concessionária de carro brasileiro, com acompanhamento Sentido shopping, pegou praça Sentido shopping aí, pegou sentido praça agora Voltando na concessionária Voltando na concessionária Concessionária de carro brasileiro Concessionária de carro brasileiro Rodovia do batalhão sentido hospital Pegou rodovia do batalhão sentido hospital Rodovia do batalhão Rodovia sentido aeroporto Rodovia sentido aeroporto Rodovia sentido aeroporto, contornou Sentido o batalhão de novo Sentido o batalhão aí, de novo Tá na rodovia do batalhão pela contramão Tá na rodovia do batalhão Tá subindo Tá sobindo Ah, dá pra sair em frente o batalhão Rodovia Rodovia Retornou Tá voltando Sentido hospital aí, pela rodovia Rodovia Não conseguiu a viatura pra apoio Alguma viatura pra apoio Tem ninguém, velho, qualquer forma, cadê o copão, viatura? Cadê o copão, viatura precisando de apoio aí? Ficou mais de força, tá? Ficou mais na abordagem. Ficou mais na abordagem. Ficou mais na abordagem, velho. Informaram que a abordagem T5 tá em acompanhamento a uma moto de trilha, a indivídua tá de roupa bonita, tá passando pelo... aqui é onde? Vou passar agora pela... do lado da garagem aqui, em sentido hospital. Vou passar pela praça. Tá na praça. Tá na praça. Ficou mais na praça. Sentiu do... Grove Street. Ficou mais na praça. Tá contornando a praça. A 104 vai dar o... vai dar o contorno aqui, copão. Vamos apoiar a viatura aí. Vai formando. Subiu o sentido hospital. Subiu o sentido hospital, é. Ô, comando de força, vai pro banco. Ele pode ir pro banco. Eu estou dando uma ordem. É a viatura de volta comando de força. O garra também vai. Cancele. Positivo. Todas as viaturas demais, que não fazem parte dessa lista, por gentileza, se retira. Sentiu do batalhão de novo pela contramão. Rodovia do batalhão pela contramão. O indivíduo está aqui pela contramão do sentido do batalhão pela rodovia. Tô enxergando nada, velho. Tá tudo sem... Nem eu também. Voltando na rodovia, sentido aeroporto. Voltou, vai... Tá na rodovia, sentido aeroporto. Voltou, voltou, voltou. Voltou rodovia do batalhão. Sentiu do batalhão. Earlier, leave the nuestro cast off of the 시청. A la rodada rodovia do batalhão. Pra rodovia do batalhão. O maior, pra rodovia do hospital. Por cima. Por cima? Vai dar... Vai dar na rodoih do concessionária brasileira. Pro outro concessionária brasileiro, agora? Iis... A rodovia no final. Na rodovia é do beijinho. Delegacia perto da... Tô passando pela jaleirinha agora. Isso. Sentidos shopping. Sentidos shopping agora. Passando ao lado da luta. Tô expulsando. Voltando. Voltando. Voltando de novo. Voltando no sentido do Lufthansa de novo. Tô do lado do shopping. Pegou direito no sentido motel. Sentido motel. Tô na rua. Tô na rua. Tô na frente do motel agora. Desceu o sentido hospital. Corpão, alguém tem conhecimento de ter algum indivíduo fora aqui no banco? Ah, beleza. Pegou por baixo pela rodovia, Corpão. A rodovia embaixo do hospital. Ai, mano. Essas texturas, filha da puta. Voltando. Tá retornando. Sentido hospital de novo. Rodovia do batalhão. Rodovia do batalhão agora. Embaixo do hospital. Retornou aí, sentido... Tá embaixo da estalhada. Tá embaixo da ponte estalhada. Pela contramão. Tá na contramão. Pô, embaixo da rodovia da estalhada. Retornou, sentido o batalhão novamente. Fone, porta pelo QTH aí do banco. QSL, tamo vê-lhe aqui ao redor. QSL dando treinamento de batalhada pra ver se acha algum veículo. QSL. A roda tá aqui tem. Positivo. Tem conhecimento de ter algum fora, algum indivíduo fora? Tem algum informe? É bem provável. É bem provável que tenha sim. QSL, eu não sou obrigado a falar não, né? Pela informação da polícia aí. Ah, mas não é o cara rampando, velho. QSL. O cara rampando, velho. Tem visual, pô. Fiz era a mesma coisa ontem aí, perseguindo esses caras aí. Coloca aí, dá um barra anúncio aí e fala, nossa, hein, que é IP bonito, hein, rampando tudo aí, cara. Ali, ali, ali. Bom, o comando de roca pelo QTH aí, QSL. Bom, indivíduo que tava dando pinote aqui e saiu rampando tudo aqui, a montanha, QSL. Informando que o comando de força encontra-se pela... pelo cinema, QSL, pô. QSL. Pra ver, ele também não vai derrubar. Não, eu quero ver ele reclamar, agora. Prossiga. Prossiga, comando. Pró, mano. Prossiga. Que arco. Prossiga, por favor. Prossiga. 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 Informando a todos que estão presentes, aparentemente o perímetro está tudo nil, que é sério, a gente está avaliando tudo em cima do prédio, sem nada, até o momento. Meu Deus, velho. Estou dando sinal para o cara parar aí. DSL. Copom, informando a rede de aviatura, a marca 104 tem extremamente zero. Que é sério. Ah, estou sem textura, velho. User joined your channel. Mando força, vai tentar subir o cinema, que é sério. Treme a zero aqui no cinema. Ai, velho, caralho, mano. Está subindo textura para você também? Demais, que eu dou. Impossível assim. Meu Deus. Que flod, viado. Para de flodar, mano. Que porra. É nóis. Viado para a presença. Alô, caiu? Não, foi outro. Quem está na caó aí? Era um tal de Pedraú, Pedraú, Augusto, eu acho. A gente está dando fogo, eu acho que está dando fogo, ele tem alguma coisa. Não está dando fogo, ele tem alguma coisa. Não está dando fogo, ele tem alguma coisa. Não está dando fogo, eu acho que está dando fogo, ele tem alguma coisa. Ah, não tem via, o troco foi Não tem via, não tem via Lá esquerda lá atrás, sobe ir, sobe ir, vira esquerda, ele subiu frente do banco, pela outra rua, na rua ele está esquerda, ele está na rua, ele está na esquerda, Pedro Henrique, você me chamou aqui, é? Sim, eu estava pedindo a patrulha, pois não, oi? Você vai patrulhar? Eu vou, eu ia ter que sair, eu estava dentro da rua, eu fui a profeito com o Eduardo aqui, você vai sair? Aham, vai deixar a puxa, Copom, já que foi verificado os prédios laterais e frontais do banco, o comando de força conseguiu avançar aqui e a, o QTH, estamos assumindo a porta lateral, que é a porta dos fãs. Ai, véi, que raiva desses caras, com essas motos. Será que ele se cadar no pinó, acho que foi brincadeira, véi, isso aí que enche o saco. Ô, Copom, não tem informação até o momento, até o momento eles só estão atirando lá dentro. Quero esperar, ainda está sem ninguém. Mano, o servidor... Copom foi informado se tinha algum refém, algo diferente? Em cima do prédio ou, Copom? O servidor chegou um tanto de player aqui, véi. Consegue saber qual prédio? Porque a gente está dividindo em três prédios diferentes. A gente... Ué... Ó, Copom! Não foi de dentro não? Eu vou avaliar aqui. Já encontramos eles, já pegamos o aplacamento deles. Mas eles estão clonados, viu, Copom? A gente já jogou no sistema. Informamos novamente que eu estou aqui em cima do prédio, sem novidades, viu? Acredito que foi de dentro do banco, Copom. Eu já... Não perdeu. Oi, Eduardo. Oi. Oi. Eu já mudei a folha de fundo logo no que que eu saí, mas... Ah, tá, valeu. Ah, tá, valeu. Isso aí de dentro. Fica aí, gente. Calma aí, doido. O cara saiu já? Meu Deus, acompanhamento. Com acompanhamento aí, Pito. Ô, mano de Rocam, ensina o patrulhamento no KP, que a gente vai tentar andar dentro do Caricel. Aí é foda, mano. Certo. Level aí na garagem aí. Ô... As leituras aqui estão próximo da porta do banco aí. Tá livre aí pra poder aproximar. Certo. Aparentemente o kit é sério porque algum modo de força saiu a lateral e até agora não sofreu nenhum disparo. Aparentemente tá livre. Olha, eu tô em cima do prédio aqui, ô, copo. É. A gente tá conseguindo avistar até a equipe de motocicletas na porta lateral? O cara tá lá em cima lá. O cara tá lá em cima lá, tirando nada. Ô, Roda, vocês não conseguem assumir na frente, não? A da frente, o frontal? Vamos pra porta sim. É sério. É sério. É sério. É sério. É sério. É sério. Opa, esse maluco fica dando fuga de moto, aí subindo montanha, ele tá dando não, viu, copão. O cara pega e sobe montanha, tá, o cara compra uma moto de trilha, aí ele acha que pode sair subindo tudo. Opa, oi. Opa, oi. Opa, oi. Opa, oi. Opa, oi. aqui embaixo que seria na frente do posto aí fora trás boa o batalhão que está com o ponto que eu tive com a viatura quebrou que que série com os esparos ou entra na cala por você sai assim no meio da percepção o cinema a pra mim vamos lá vamos lá pra mim você tava encerrando subindo o marumbi sentindo faculdade quer encerrar já a gente encerra e eu sei que quiser o apoio você encerra e pega outro dia beleza tá sentindo o banco central o 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 Pergunta se o que a gente vai por trás da barragem. O que a viatura vai por trás da barragem. É o que nós vamos fazer então. Ele vai sair daí agora. Provavelmente ele vai voltar. Ele vai pegar a rodovia e voltar. Ah, tá legal. Vai, faz de informe. Isolva o tempo. Positivo, continua sentindo rodovia. Bandeirante, vai sair na bandeirante. Poxa. Bandeirante lá atrás, né? Subiu a montanha na bandeirante. Comando de força, tá no QP? Positivo. Tá no visual aí dos indivíduos? Quase. Vai retornar pra bandeirante. Acho que é a bandeirante, velho. Esqueço toda vez a gente entrar ali. Aí agora lá, aquela rodovia, zona lá que vai pra... Ah, tá ficando aqui, né? Eles pararam lá no morro. Tô no visual aí ou é, Neil? No visual aí. Ele caiu da moto no meio da montanha e tá inconsciente. Certo? Positivo. Tá mal. Ele sobe até a IP, né? Acho que tá faltando ele, né? Onde que tá? Agora é a montanha lá. Tá direto. Copom. Tem um palhaço no pilar perto dos computadores. Que é sério? Que é temem, coma? Desculpa. Tem um palhaço no... Nos computadores no interior do banco. Positivo. Positivo. Qual montanha aqui ele tá? Cai não, passou já e muito, velho. Lá atrás ali, ó. Pô, você daí marcou, velho. Mano, por isso que eu tô vendo a fila montanha. Eu tava do lado e ainda ele tá andando. Andando não chega, não. Gente... Tava nem prestando atenção, velho. Tava nem rendendo. Tava nem rendendo. Salve aí, MarcosDK. Tamo junto. Obrigado pela presença. Galera, muito obrigado pela presença de todos. Tava nem rendendo. Tava nem rendendo. Certo. Eles tão em cima aí. Ele foi pular de uma montanha pra outra Oh, que maluco idiota, né, velho Ficou pulando montanha atrás da outra, cara Pelo amor deus Ele pulou de uma pra outra ali Ficou inconsciente ali, caiu da moto Ficou inconsciente Chamou o Unimed aqui pra ver se O cara quer fazer a RP bonita ainda Eu não tinha nem nada Tá só de graça mesmo Ah, esses maluco aí Tá o dia inteiro dando pinote Teve outro também, só que a única saída que eles tem é pegar a montanha É o segundo já, seguido É isso Eu tenho o Unimed aqui pra ver se ele... se ele consegue subir lá, nem que seja andando Fica essa aí pelo apoio E aí Jorge Henrique, salve Yuri Gamer, salve Zegui27, tamo junto A gente pede um aqui, papão A gente pede um aqui, papão É isso, Zegui Positivo Galera, chegamos a 537 inscritos, muito obrigado, tamo junto Vocês são foda Ah, mano, não sei De 60 100, 110 Depende Tá tipo 1, não tá iniciando seu patrulhamento Sob a proteção de Deus aí Agora quer ir o pendente na rede Por gentileza, informa aí Positivo, Copom É uma moto aí de trilha que tava dando fogo na viatura 105 e na Rokan É... acabou de subir a montanha O mesmo aí veio a colidir uma árvore O mesmo aí colidiu uma árvore e veio a... Ficar desmaiado aqui pelo QTH já tá na mão, KSL Positivo, parabéns à equipe aí PKS Tão vindo? Tô Positivo, na cidade Beleza, eu vou... a gente só vai terminar essa ocorrência aqui e já vai buscar você Opa Boa noite, senhores Opa, boa noite Então, o Indyvi tava dando fuga na Ninoise aí Ele foi subir lá em cima da montanha Acabou desmaiando lá em cima Segue o Rokan ali que ele sabe o local, exato Tudo bem Oh, comando e força Opa, você copia como é de rota? QSL Cautê Cautê Silvio, vamos incursionar na cautela QSL QSL Estamos na contenção do outro lado QSL 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 O cara de moto fora do banco tá na parte Uma 1650 QSL Cês tão atrapalhando o roubo Ah, acho que é isso. Botei supressão desse lado aí, que nós estamos cuidando daqui. Os dois mais aí, cuidem de vida aí. É, acho que não vai dar conta não. Vai morrer aí, Billy? Morreu? Deve ter morrido. Perdendo muito sangue. Os meios fracos. Ó, olha a tia tia esse. Tá vendo cume da montanha? Ah. Na parte um pouquinho mais abaixo e pulou daqui, nessa válvula. Nossa senhora. Fratura exposta os caramba. Que da feio lá, George. Vixe, credo. Não gosto nem de ver isso, né? Tudo bem que tem toda fuga, mas... Ô, mas esses caras... Não, vou falar a verdade aqui pra você. Eu tô ficando nervoso, velho. Esses caras que compram essas motos aí, eles acham que eles podem sair rampando tudo, velho. É foda, velho. Não dá, né? Acabou, é o segundo já. Que acaba de rampar. Ah, sorte que tá com... Tinha vocês aí. Ah. Opa, é... O indivíduo vai ter que ser levado ao hospital. Será que um de vocês pode acompanhar? A gente faz escoltas. Tranquilo. Deixa eu chamar outra polícia aqui no rato. Se quiser que deixe com a gente aí, pode retomar o pessoal. Ah, a gente ajuda a fazer escoltas. Tranquilo. Vai, esse cara aí. Não sei como é que tá vivo aí nessa peste. Ele vai ser levado lá pro hospital lá. Não tá algemado, não. Vaso ruim não quebra, né? Vem. Esse daí ia até quebrar um pouco e deu uma trincada, velho. Meu amigo. Quebrado chega a quebrar, né? Ô, Billy, tá aí? Ô, equipe de rota. Quase correu aí. Vou conduzir ele lá. Bom, estamos aqui na frente aqui. É... Todo tipo. Os indivíduos tão lá no fundo. Tem uns próximos dos caixas eletrônicos aqui. Mas até o momento... Já tamo na contenção aí, que serve. Na cautela. Pedro, tá aí? Tô aqui, doutor. Ah, o outro Pedro que tava comigo aqui. Tô aqui, tô aí. Tô esperando aqui que a Rocão vai... Você tem que conduzir a moto dele lá. Só esperando outro policial ali. De boa, de boa. Tá descendo ali da motão. Vou fazer esse balto lá da... P2, cê vai de P1 ou é o P2? Cê vai de P1. Porque... Cê não pode ir de P2. Eu tenho 17 hoje. Tá descendo ali. Não é possível. P1. E aí... São pontos atrás do... Cê não pode ir de P2. Não consegue usar os dois caixas. P1. com você O Copom, estou no segundo andar ali na bancada, à esquerda QSL, em referência ao fundo O Copom, estou no segundo andar ali na bancada, à esquerda QSL, em referência ao fundo O Copom, estou no segundo andar ali na bancada, à esquerda QSL, em referência ao fundo O Copom, estou no segundo andar ali na bancada, à esquerda QSL, em referência ao fundo O Copom tem que ter maturidade, entendeu? Positivo Positivo Vai lá, vai lá O que é isso, Billy? Empinando a moto aí fora. Vou dar só uma examinada aqui. Vou estar passando um door flex aí pro senhor. Vai melhorar, eu acho. Certo. Eu acho que você me tratou aí também. Obrigado, eu tava precisando. Vixe, tanto a mais. Obrigado pela pomadinha aí. Exato, é muito obrigado. Copom, acompanhamento do táctico. Obrigado, rapaziada, que eu tô saindo nada pra tomar. Eu também consegui comprar uma pomadinha, um geló, um nebacetinho pra passar aí. Vou empenhar mais. Olha a viatura pro apoio. Se eu não tenho uma água aí pra me emprestar, não, o que eu tô com sede? Pô, eu não tenho nada aqui, só o que eu vou falar. Ó, ó, comando de força. Aqui no Oscar, é um indivíduo só, apenas? Ó, pela QRU jogada no GPS do relógio aqui, sim, tá sério? O outro tá... Foi, doutor? Mas não é 100%, que é sério. Mas a gente até a posição de 1. Valeu, valeu. E ele não saiu de lá, não correu nem pra cá, nem pra entrada. É o caixa dos blindados, Copom? Não, o caixa logo na entrada dos senhores. Você vai ficar aí com ele? Imagina que o senhor tá vindo... Ah, vai levar ele pra delegacia lá? Ah, leva ele lá, ó, um desceu pela escada, QSL, lá em cima, possivelmente, caixa na entrada e vai para a escada. Cautela quando entra aí, que a escada vai tá lá. Voltou, Rondon, não desceu a escada, voltou. Ah, R.V. Ô, tá tipo, Arrocan, QSL, qual que é eu? Comando de rota ou dentro, QSL? Positivo. Vai ter que esperar o indivíduo aí. Se o senhor quiser tá sentando ali dentro, pode sentar. Ele já deve tá aí na cirurgia. Comando de rota pelo cá, QSL? E aí, notícia. E ele não morreu, não? Ele não morreu, não. Eles tão fazendo cirurgia lá dentro. Vou lá ver a notícia e já te troco. É, porque o negócio foi feio lá, viu, doutor? Foi feio? Ele voou de uma montanha pra outra lá, cheio de fratura exposta, pelo que eu vi lá. Certo, eu vou tá... Não sei nem como é que ele tá, viu, véi. Vê aí. Tá, eu vou ali, já volto. Valeu. E aí, Santos? Nossa, rapaziada, preciso relogar, véi. Olha aqui. Tá sem textura pra mim. Também quantos players tá no servidor? Deixa eu ver aqui. Barro online. Copom, aparentemente na escada do copo que tem. 50 players. 53 players. Positivo. Tem 4 para-mãe. Foi cantando o QAP. 5 mecânico. O QAP aí, Tático. O... Copom, a... O... 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 Tático Uno aí, tava realizando acompanhamento a uma motocicleta África, mas o mesmo, teve algum problema na mente, acabou caindo debaixo do chão. Aí, a gente perdeu o visual. O... O meu golpe dele, é o negativo, quinto, Juliette, uniforme, eco, oitavo, primeiro, negativo. O QSL. O QSL. Muito obrigado, seja muito bem-vindo aos novos inscritos aí. Chegamos a 536, tamo junto demais. Isso aí, galera. Muito obrigado mesmo. Vou fazer isso aí, galera. Vai ter... A moto vai ter top-notch aqui na praça. Em breve vai ter bastante coisa. Tá? Fica em cálculo escrito. Vou ficar também... Vou fazer alguns sorteios também. Tá? Em breve aí. Vamos só melhorar as coisas. Arrumar um tempo aí também, galera. Que minha... Nossa, ativamente as coisas tá muito corridas, velho. Mesmo que tá nessa quarentena aí, cara. Tô tendo aula online. Eu tive aula online de Bahia à tarde. Faço live. Entendi que eu edito vídeo. Faço tarefa de casa. É muita coisa. Opa, senhor? Oi. Ele acabou de entrar na cirurgia. Ele tava fazendo os exames e tudo ali. As fraturas foram bem expostas mesmo, mas... Vai fazer uma cirurgia. Vai ficar vivo, será? Vai ficar vivo. A gente, acho que sim. Sentido do Banco Central, tá tentando um chute pra me derrubar. Vaso ruim, não quebra mesmo, hein? Ô, Rota. É, bandido é difícil, hein? Tá descendo a escada aparentemente, tá? Ele foi pra escada. Dá pra ver até longe lá? Agora não pode, que ali dentro vocês não podem entrar agora, não. Sentido do shopping. Mas já já se queria mudar de sala, desse tipo de quarto, a gente já chama o senhor. Você vai lá conversar com ele. Certo. Ô, por cima do prédio da Federal. Ô, se você precisar encerrar, faz o seguinte, desce ele na garagem e o menino que tá aí já tiver equipado, vem aqui pro hospital comigo. Consessionário é de carro americano. Ah? Pode ser. Eu vou lá na garagem. Você já tá logado, já? Voltei. Tô, eu tô. Tá, eu tô aqui no hospital aqui. Valeu aí, ô, TKS pelo patrulhamento. Tamo junto. Valeu. Não, não. Pode deixar que a gente vai depois troca, tá? A minha já tá aqui, já. Não, é, eu falo, se tiver que eu secar o pessoal, se não você vem com a viatura que mesmo, aí a gente dá um barra DV nessa daí. Vem com a viatura, aí a gente dá um barra DV nessa daí, aí. Ah, eu não posso ainda, galera. Mas eu vou, depois que eu fazer o estágio no... Se eu voltar pro estágio no TAC, né? Sentindo o shopping, voltando, retornando o... E eu me formar pra fazer o estágio no ROCAM. Sentindo a construção ao lado da process... O hospital tá tudo sem textura pra mim, velho. Vou precisar relogar. Oi, oi. Isso aí, rapaziada. Voltando, viaturo, voltando. Contacionário é D. E carro americano. Toda vez que eu chego em casa, ó, a barata da vizinha tá na minha cama. Praça. Ó, comando de força. Ó, pelo comando de rota? Pé certo. Se um de vocês conseguir adentrar, conseguir adentrar e já vir aqui pelos computadores, o indivíduo que vai dar a cara, os policiais aqui estão marcando e vão conseguir derrubar. O que é que ele tava falando isso aqui agora, ao invés de entrar aqui. Só um minuto. Isso aí, rapaziada. Os caras fazendo a central lá, tá tudo ganhando. Isso aí. A rota tá lá também. Nossa, não tá tudo sem textura, velho. Tá, tá uma bosta. Estacionar no hospital, sentido praça. Dá um barra DV nessa viatura, eu tô aí. Estacionamento da praça. É que eu vou relogar aí. Onde dá DP? Oi? Eu vou ter que relogar, dá um barra DV nessa daí, não pode ficar conduzido. Dá um barra DV. Pra direita, sentido estalhada. Hospital, perdão. Garagem, passando, vou do hospital. A moto do indivíduo é essa daí, ó. Tô esperando, ele tá fazendo a cirurgia ali. Gente do hospital aqui, copão. Descende FBI, FBI. Ó, comando de porto. Ó, comando de porto. Ó, comando de porto. Pode entrar agora, só minutos. Dez segundos, peraí. Traça. Ô, amigo. Pode falar. Ele já foi liberado aí, ele saiu aí. Ah, como é que vocês me liberam assim, cara? Não fui eu que liberei, foi os outros médicos. O cara fugiu, velho. Lado da praça, garagem da praça. Brincadeira, né, velho? Hospital. Calma aí, segura esse cara aí. Ah, não. Central. Vocês não podem liberar assim não, cara. Sem... Mas ele não foi liberado, pelo que... Pelo que os meus amigos falaram aqui. Não foi liberado. Não foi liberado não, foi só um alarme falso. Eu acho que como o cidadão, ele é... Ele tem os poderes divinos, ele teve que... Que atender alguma coisa aí. Acredito que não, viu, cara. Será? Ah, então ele... Sei lá, eu não sei, ele desapareceu. A gente tá fazendo cirurgia. Se ele voltar aí, vocês me avisem aí, a gente vai buscar ele. Perfeito. Certo é que eu vi ele ali fora e... Eu nem vi ele, eu tava até agora lá dentro esperando ele. Com dois aviáticos aqui, vamos lá no 87 que eu vou relogar. Aí você puxa a sua aviáticos aí também, a spin. Ou a aviáticos que você pilotar melhor, né, é claro. E aí, nossa, eu tô tudo sem testura aqui pra mim. E a mim também. Copom, ó, na escada, em cima, a direita. Que é sério? Ou como é de força? Lá de lado pra direita, né? Pô, lá, talvez não conseguem subir a escada não. Vocês ficaram na escada. Então, que tá marcando. Rota, você ouviu esse rajadão aí que veio da porta? Sim, tem policial civil lá fora. Não, da porta lá de cima. Vou relogar aí, já volto. Se tiver sumindo muita textura também, eu falo pra você relogar também. Tão marcando, fica tranquilo. Tomou tiro na cara agora. Vale já. Cuida à direita, não esquece, ô pessoal. Positivo. Independente Silva, o Silva tá em patrulhamento aí de rota e nem abriu o live. Já volto aí, rapaziada. Já volto aí, vou no banheiro, enquanto eu sei o relogo aqui. Tchau. 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 Copô, vocês conseguem ter visor de ter alguém na escada do cofre? É bem possível que tenha, KSL A outra escada aqui nós estamos cuidando, KSL Obrigado, KSL Aí, voltei, rapaziada Bora, 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 bora Bora compartilhar essa live aí, galera Tá muito fraco hoje, hein, mano Tá zoada Tamo quase chegando aí aos 540 inscritos, rapaziada Chegamos antes de ontem, se eu não me engano, a 500 Hoje a gente já tá chegando em quase meio A metade aí dos 600 Quase, hein, mano Vai faltar 50 aí quando a gente chegar Cadê a IP, ué? Só voltar da live aí, pô Só tô relogando aqui e já tamo voltando Tá tendo aí Só um minuto Tive que relogar porque tava sumindo toda a textura, véi Quando some assim é foda Ah, mas é que foi só os... Foi deslocado só as guarnição de alto escalão, véi Foi o tático A rota O garra da polícia civil e... Como tá a situação aí, como é que foi? QTM? Como tá a situação aí? Tá, obrigado Ó, tem um... QSL, tamo obrigado Salve, ô monstro do sonho Estamos juntos, mano E tem um na segunda pilacha saindo da porta Lá em cima da escada Aí, lá... Positivo A gente tá com um aqui na porta aqui Aí, a gente tá mantendo contato aí Perfeito Como baixo, você tem que ter o GTA V roleplay original na Steam ou na Rockstar Aí, você vai entrar no Google Aparentemente ele desceu, né? Lá no Google Parece que subiu novamente Você vai pesquisar 5D aí Certo? Aí vai ter lá pra baixar Você baixa e já era, mano É só entrar no Discord, né? Tem que ter Discord E aí, entra nos servidores aí Baixa o servidor Faz o whitelist Entendeu? Fácil Simples, rápido e fácil Vamo que vamo Bora Se tá sumindo textura ainda, velho Tem alguma coisa muito pesada no servidor É, até Opa, viatura 106 Já tomou seu patrulhamento É 106? Corrigindo 105, que é 100... Ai, velho Que porra Tá de boa ou não? Ah, tá de boa Mas essa textura tá zoada, mano Então... Entra ali, aborda ele Não, entra não Entra não Vai bugar aqui Se o cara apagar um carro aqui Vai apagar a viatura Vai nessa moto aí Vai nessa moto ali No, Klein ... No,iuredi Notou l eigene Notou lênio Agora cross-algie Oh ... É isso Agora se encher Tem alguma coisa Tem alguma coisa Tanto É só Vamos focar em outras coisas. Nossa, a textura tá foda. Vai lá... sei lá. Tá foda, hein velho. Tô ali pra baixo, ali pesa muito, né, velho. É muito carro spawnado ali também. Os malucos deixam carro spawnado e não sei o quê. Vamos dar uma patrulhada lá no interior. Opa, tem alguma viatura que não tá na ação? Soca. A viatura 75 tá se deslocando aí pelo CPM-6, CPI-2. Pra fazer um patrulhamento com vistas ao tráfico de drogas pela região, QSL. Você copiou eu falando? Eu. Ah? Copiei. Beleza. Deixa eu aumentar só a voz aqui. Cê prefere ir de rodinha ou cê prefere ir de segundo? Queremos os dois. Vai um pouco aí de rodinha então, depois nós troca, beleza? Tá, beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Carreta aqui? É. Reto no...? É... No... Codinha. Tiraram a favela daqui, né? Tiraram. Tem que ser o GTA V Comprado aí Original, entendeu? Tem que ser original, velho E aí o Five M é de graça E aí E aí E aí E aí O Copa 1 indivíduo desceu aqui, viu? Onde foi? Do nosso lado esquerdo aqui Ele tá na salinha Baixo da escada aí, QSL QSL E aí 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 Deixa eu ir dirigindo aqui, que aqui eu sei uma Zota que pode possivelmente é de tráfego E aí 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 Vamos lá. 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 Cadê a trama ali o cofre brindado, popô? Tá nil aí, popô? Tá nil, tá nil. O cofre tá nil então. Tá nil, tá nil, tá nil. Tá nil, tá nil, tá nil. Tá nil, tá nil. Tá nil, tá nil, tá nil, tá nil, tá nil. Tá nil, tá nil, tá nil. Tá nil, tá nil, tá nil, tá nil. Tá nil, tá nil, tá nil, tá nil, tá nil. Tá nil, tá nil, tá nil, tá nil. E enfim É isso aí Faz um pouco em primeira pessoa Mano, ó Primeira pessoa é zoado, velho Por causa que o mod gráfico ele aumenta a luminosidade do jogo Tá vendo? Aí acaba ferrando, olha Tá vendo o giroflex ali? É igualzinho na vida real, mano Ó Muito bem feitos os mods que tem aqui Isso aqui é só na conexão apirituba que vocês encontram Essas viaturas top Olha isso Tem dois com ele lá em cima, ó, pra pôr na escada Tá avançado, Tati? Tem dois em cima, viu, Copom Tomeado, tô miado Copom, o da porta lá em cima saiu, hein Quem tá na escada vai tomar lá em cima Sério, Copom ком todo que sejam Tomeco E aí E aí E aí E aí Vamos desligar tudo que aí também não dá lag também, porque o LS é péssimo. Desliga aí o Girovotex. Vamos usar um patrulhamento com vistas ao tráfico aí, patrulhar em áreas que possivelmente ocorrem esses tráfico de drogas. Desliga aí o Girovotex. Desliga. Desliga aí o Girovotex. 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 Tá ligando o LS, velho. Tá inválido? Faz o seguinte, entra lá no grupo do WhatsApp do canal que eu mando lá depois, fechou? Que agora eu não vou conseguir sair daqui que eu tô em live, mano. Tô no meio da live aqui, senão eu mandava. Girovotex. 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 Calledkeevi. Girovotex. 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 buscaver. Ele super Richard. Kurt Switch. Girovotex. Girovotex. Ninguém mirozu. Girovotex. 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 Na hora que ele viu a viatura ele virou. Alguém conseguiu verificar o indivíduo que estava com o dinheiro? É, essa viatura aqui não vai pegar. Eu estou com uma pistola e uma SMG. Uma Glock e uma MP5. Essa viatura é da hora, só falta velocidade. É verdade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que é a X rapidinho Ah não, pode continuar Eu tinha minimizado Ah tá Ah tá Tá tentando esse disparo aí que acabou a ação Olha lá, marca aí Marca aí, peguei Já espalhou, chega já espalhou A gente foi a 105? É Copom, gente, o que tem isso que dispara aí, sério? Liguei, liguei, se não é nada Copom, baga a altura tem fome, gente Para aí, vou jogar na rede Pode desligar Moto lá Moto? É Ali, entrou ali Ali é a Yakuza, isso aí que mata É Duto Pega a canopy, pega a canopy, pega a canopy ... Aqui Onde você cruzou aqui? Onde? Ele passou nessa ruinha aqui à esquerda Tá ruim aqui ó? Não, 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 na outra, na outra, lá atrás Aqui? Meu pau tá fazendo a entrega aqui Só queria acusar, mano Agora Pinotti Toma aí Copom, Pinotti, alguma criatura pra apoio aí? Vai, mano Atirou Quer errar, Copom, quer errar e acusa, Copom Mesmo para o quanto a viatura aí, Copom Na e acusa, KTL Sentido batalhão Próximo batalhão, Copom Próximo batalhão? KTL, na margem da praia, KTL Na orla da praia Comando de rosa tá aqui Comando de fogo em QTI Tá perto do local, KTL KTL, Copom Comando de fogo em QTI Aonde? Pôô, tem visual Ele tá aqui, ó Eu escutei ele aqui dentro Copom, qual o sentido que ele tá indo, Copom? Copom, perdemos o visual aqui, fala Na praia Temos visual na praia, Copom Na praia? Na areia, Copom? Na rua acima da areia, Heih moto vermelha carenada indivíduo de preto é uma moto carenada indivíduo de preto que é sério qual que é a vermelha positivo motocicleta e efeito ou disparo contra a viatura aí que é sério copom como você está no visual do lado do batalhão copom do lado do batalhão copom do lado do batalhão se perde copom então autorizar dispara aí o objetivo né tá copom tá tirando quando a viatura copom rr mata mata para tirar para matar a viatura cautela eu duvido o batalhão pegou a avenida que serve eu duvido o batalhão do hospital eu duvido o batalhão retornando aí copom retornando então eu não assisti a pala a igreja a moto tivesse no meio está estragando a gente pegou reto em a gente pegou reto em a desligar tudo aí acertou você oi ele acertou você perdi um cadim só que você o que é isso salve jefferson game gamer tamo junto opa disparo pega 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 o disparo dá pra marcar porque não deu pra marcar porque eu sei que marcou vai ver onde que foi foi lá no deixa eu ver aqui lá na favela do bloco nem se viu lá foi não foi no foi no copom é um antigo qth aí daquele do cinema aí que é sério antigo sentido peer aí que é sério aí já tá aqui na mão vai informar no fato copiou viatura positivo copom sempre tem que ter o senhor o 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 x o o o o o o Vamos usar o motocicleta, hein? Tá na mão, Sepol, tá na mão. Viaturas, viaturas. Aqui no... Academia aqui, da praia aqui, Keceli. Qual que é o informe, hein? Indivíduos aqui, com droga aí. Positivo. 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 Mas não posso bater, não, então. Tem cinco, tá no QTH aí. Desembarca, desembarca, tem muita gente. Aquele ali, ó, já joga na viatura, prende os craques dele, ó. Tá com 124 craques, hein? Vem, Joe, acompanha aqui. Vai, bora lá pra viatura lá. Ô, Joe, bora pra viatura. Vem cá. Bota ele aí, Billy. Vou ajudar a rota aqui. Que, Joe? Ei, você também. Tá todo mundo abordado aqui? Eu não tô entendendo qual motivo da abordagem. O motivo é o seguinte, todo mundo vai ser rispado, depois vai saber o motivo, beleza? Ah, é. Vamo lá. Tô entendendo agora. Não, não. Coloca ele na viatura, hein? Aquele detalhe, eu tô com o crack não Não, ele deve ter apreendido O Arthur deve tá aí Chamaram ele pra abrir aí A rota é mais convidada Qual que é o informativo da abordagem aí? Senhoras, tem mandato aí pra entrar na casa, sim? Isso aí é com a rota, filho Eu conheço a dele Ah, entendi Não, porque eu achei que era só com o mandato Que entrava na casa dos outros Então, se pegaram em flagrante, não tem essa, não Mas eu acho que ninguém pregou em flagrante, hein? Vem cá, vai lá pra parede ali também Eu tô esperando os flagrantes aqui pra gente se resolver Olha só essa viatura Ai, meu Deus Salve Ismael e Jonatas Tamo junto, obrigado pela presença Quer que eu leve lá, ô bicho? Calma aí, calma aí Tem que revistar isso aqui Não nem conhece esses caras aí, velho Ninguém nunca conhece ninguém, né, filho? Copão Como a de força é em QTX, alto, claro Você vai ficar de boa, né? Você vai ficar de boa, né? Vamos Então troca Encosta ali, encosta ali Encosta ali, que a gente já vai trocar ideia E você? Encosta ali na parede ali pra mim, ó Ei, você Nossa É, pode ir, deixa levar, tô gravando Caralho NAPM Copão, você tá aproximando aí Desvirou a esquina aí, que sério? É, não pode falar não Com certeza Copão QR aqui no motoclube Vai verificar o disparo, que é sério? Alguma viatura disponível? Copão Alguma viatura disponível Pode fazer um QR aqui no motoclube Verificar o disparo? Copão A gente sempre tá num cast Tipo, fica sério Junto com a rota aqui Alguma outra guarnição? Aparentemente é new, Copão Pode vir aqui, ô bicho Preciso cair, não Eu estaciono a viatura aqui perto Não tem BO, não Porta Mala Relativado Trap Relativado Trap Vamos lá. Vamos lá. Porra, mano. Acredite no seu sonho. Também eu sempre quis jogar ao lado desses caras aqui, ó. Tenente Silva, Coronel Silva, aliás. O Gé, o pessoal aí, velho. Também sempre sonhava. Mesmo o sonho que talvez você esteja tendo, eu também sonhava a mesma coisa. Só acreditar que um dia você conquista, mano. Fechou? Veja. Veja. Vem cá, me acompanha. Vem cá, me acompanha. Vem cá, me acompanha. Vem cá. 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 Então mano, eu cheguei aqui encostei na minha moto aqui ó, vi estacionar na minha moto Essa aqui é a sua moto, essa aqui é a minha moto, essa aqui é a sua da gente aqui ó Aí aquele maluco de cabelo amarelo ali ó, me chamou pra subir lá na casa dele Quando eu subir lá, chegou a minha moto aí me mandando um VC com a mão pra cima Entendi, aí você chega na casa deles aí, enfim, você sobe lá no apartamento deles Sem saber quem que eles são, sem saber quem que eles são Ah pô, tranquilo, o cara falou que me vão botar mais um café, pô, vou, não tô fazendo nada Entendi, e na moto ali tem algum BO ali? Não, tá tranquilo aí Certo, vou dar uma checada ali no bal da sua moto, beleza? Me acompanha ali por gentileza Ei, mas conta aí, qual é a história mesmo, o cara convidou você pra ir pra... Agora me convidou, mano, aqui vim encostar minha moto aqui, vim escondicionando Aquele de loiro, de loiro, de loiro, de loiro, de loiro, de loiro, coca não Não sei, mano, foi esse cara não, eu só encostei minha moto aqui, aí o cara apareceu ali na chamada, começou a subir assim E eu fui lá ver Ah, você vira fazer um, aí o que que você quis dizer? Aí eu cheguei, ele me chamou pra subir, aí eu fui tomar um café, peguei e subir Aí, na hora que eu tava passando pela porta e o cara chegou o PM com a mão, mandando levantar a mão os caramba Sentido... Pode dizer que eu tô limpo, nem conheço a mulher Só no shopping Mas por que que saiu todo mundo junto? Ah, porque o PM não... Justamente na hora que a gente tava subindo... Não, mas justamente na hora que a gente tava subindo, vocês abriram a porta e desceu todo... Não, o senhor já tá... o senhor já tá botando... Não, não, eu tô perguntando como é que você sabia que a gente tava ali, é isso que eu tô te perguntando Ué, tem uma janela na casa, dá pra ver quando tem uma viatura aqui embaixo Então, vocês viram a viatura e vocês desceram, então, todo mundo Ah, foi... Bom, todo mundo me saiu, pelo menos eu desci Alguém gritou que tinha polícia? Eu vi que tinha polícia e desci Obrigado a todos que estão presentes na live, o que é o Jô? Tá, senhor, não tem nada a ver com eles, viu, vim, chegou o PM e eu desci, não tem segredo nisso Como é que você veio parar aqui, bem na casa deles aqui? Ah, aqui é uma garagem Aonde que é essa garagem? Aqui, do teu lado Entende O senhor participa de alguma facção criminosa? Não sei nem o que que é isso Trabalho de que? Mano, mas eu tô desempregado E essa moto é sua? Essa moto é minha E tem uma moto dessa, tá desempregado, tem uma moto dessa Então, eu tô desempregado Eu não falei que eu nunca trabalhei, não Já cheguei a trabalhar assim, mas aí... Por que que você trabalha? Ah, já fui Uber, já fui taxista, já É, já fui... Já fui aquele bagulho lá, Uber Eats, taxista Um monte de parada, mecânico, mé, enfermeiro Agora eu só mexo com o negócio Agora eu não mexo com nada ainda Ah, e você põe a gasolina e come na moto? Ué, eu já trabalhei na minha vida, senhor Eu tenho dinheiro ainda, eu não sou o pobre, coitado, ainda não Ah, entendi Eu sei que... Então, por enquanto, você... Seu cabeça, né Não Não, não tô entendendo a sua pergunta, não Ah, tô falando aí, mano Cabeça de que é essa? Que moto que é essa? Isso aqui é uma... África Quanto que ela custa? Se eu não me engano, só 90 mil, 80 mil Ah, se eu não me engano, você compra moto, não sabe o preço Bom, mas ela é velha, já, né, senhor Tô pensando até em trocar Quando eu voltar a trabalhar Entendi Se eu conheço algum deles Se eu conheço algum deles, não Não conhece Aí vai entrando assim na casa dos outros Bom, foi o que eu falei Eu não tava fazendo nada Eu vim entregar minha vida e colocar minha moto aqui na garagem O moleque subiu pra mim e falou pra ver o que que era Falou que era pra tomar um café ali em cima Na hora que eu subi Eu olhei na janela e vi que tinha uma viatura aqui embaixo E desci pra ver o que que era O PM já mudou levantar a mão, tudo, encostar na parede Tudo já aconteceu Tá certo Ele tá limpa a moto dele aí? Positivo Positivo Tá tudo limpo aí Ô, ô Coronel, foi ele que correu aí? O PM já tá dentro da viatura lá Tá dentro da viatura Esse aqui tava dentro e desceu Dentro de que que eu tô? Dentro da casa? E aí O que que você falou? Eu não entendi, eu tava dentro da viatura ou da... Não entendi Então é isso, eu tô liberado aí já? Então tá ok, é... Será que tem um rumo aí de cima da rosa? Valeu aí Valeu aí Valeu aí Valeu aí E aí, Joe Fala, policial Tu tá Tu deu fogo a pé aí, por quê, cara? Olha aqui, viu, a rota Eu conduzi o final Assustei, me assustei, policial Positivo Positivo Os senhores vão pegar a oponência lá no 87 Por que que a gente assume daí? Nós vamos colocar lá pra apresentar junto com vocês, ok? Positivo Essa moto aqui vai ser conduzida? Positivo Certo Cês conduzem aí ou o que que a gente conduz? Nós conduzem, nós conduzem Certo Vai ser conduzido agora? Vai Eles vão conduzir Eles vão conduzir Eles vão conduzir, Obi São O que é que é que é? De lá você assume, tá? O Raio de Patrulha, apresenta ou com receio que a gente vai no Q&A? QSL, o indivíduo está com droga aqui, ô Rota? Sim, sim. Positivo, só o tráfico mesmo, né? Não tá. Tá com nada aqui. Eles apreenderam. Então tá com eles lá. 128 de droga aqui, sério? QSL, tá tudo com os senhores aí, né? Tá com ele. Positivo, vou revistar ele aqui novamente. Tá não, esse... Tá bem não. Tá me escutando, policial. Realmente, não tá com ele não. Policial... Ô, filho, cadê a droga que tava com você? Ô, Rota, aqui é a P. Que droga, policial. Fórmula. A droga que tava com você. É... Os materiais apreendidos. Ele tá com meia de que não, que é certo? Calou, policial. Outro policial lá pegou. Tá com droga não. Só um minuto. A gente tá checando isso aí. Então, outro policial lá pegou. Pegou? Mas tava com você então, né? Sim, sim. Certo. 128 de droga, né? E era o quê? Era crack também. Crack, era 128. É, ele assumiu aqui, ó. Ô, Rota, o mesmo assumiu aqui que a droga tá com os senhores aí, QCL. Positivo. Tá com o Silvio aqui, coronel. 124, hein. A gente vai levar aí. Bora lá dentro, né? Aí, tá lá com eles, mano. Por que vocês liberaram os outros, seu policial? Por que que só eu fui? Ah, eles não tinham nenhum BO. É, mas aquilo era uma reunião de... De... De traficantes, seu policial. Se eles tivessem me tirado do carro, eu falava pros senhores. Tava me ferro, daí sacanagem. Por que que você não falou antes, então? Porque eu tava dentro do carro. Tentei vir lá com o policial pra mim me tirar lá de dentro pra eu falar, mas não deixou. Ah, isso é foda, né? Ô, bosta. Fica aqui na parede, aqui, ó. Beleza. Já que aquele loirinho tava de graça lá, fala mesmo. Era tudo traficante que tava distribuindo drag pela cidade e tava organizando um comando aí. Aquele loirinho é o comandante. Certo. Ô, Charlie. Opa. O mesmo aqui tava com 120 quilos de craque na mão dele. Na rua do hospital. Ah, com o comando de rota lá, eles já vão trazer aqui. A gente já apresenta o conhecimento aí. Positivo. Tranquilo. Certo, valeu. Deixa eu ver se ele assume aqui. Se assume, se... Já assumi, já, policial. E ele deu mais algumas informações pra gente aí, viu? Ah, se já assumiu, já mandei lá pra não ficar enrolando muito aqui, pô. Não, mas só um minuto aí, ô, delegado. Que eu vou esperar o comando de rota chegar aqui, que ele tem mais umas informações pra dar aí. Sim, graças. Fazer todo mundo fazendo a merda, só eu sou preso. Isso é preconceito. Ô, rota, quer apê? Informa. Ô, mesmo aqui tá alegando que era uma reunião de traficantes lá, QSL. Pra os senhores poderem dar um pulo aqui no 87 aqui, ele tem uma palavrinha pra dar com os senhores. Recolhe informações aí que a gente tá prestando apoio a uma outra viatura aí, positivo? Positivo. Certo, ó, eu falei no rádio aqui lá com a rota. Ô, viatura, tá na perseguição ainda? E aí, eles tão me pedindo pra você passar as informações lá. Pô, ela era uma reunião, né, seu policial? De como ia funcionar o tráfico na cidade. Certo. Aí, a gente tá reunião lá, que eu podia ver que tinha uma grande quantidade de pessoas, e aquele loirinho lá de camuflado lá é o dono da... é o líder, é o cabeça. É isso que eu lembro pra falar. O loirinho lá é o cabeça, aquele que tava de lá sobre tudo. O loirinho de cabelo camuflado, é roupa camuflada. O loirinho de roupa camuflada? Certo. Sim, sim. Ele é o cabeça, que que é lá? Então, eles tavam fazendo uma reunião pra decidir como ia funcionar o tráfico a partir de hoje na cidade. Certo. E ele é chefe de alguma facção? Aí eu não sei de forma, eu sei que no acordo lá ele tava liderando. E você tava fazendo o que lá? É, eu tava lá de bucha nessa policial. Entendi. E você é de alguma facção? Não, não, não. Eu tenho informações que é, cara. Não, sou não, Cp. Se eu tenho informações que você é, você vai ficar de calma comigo? Sou não, só não. Enfim, qual que é aquela facção lá? Que eu tô ligado que aquilo lá é uma facção, dá o papo. Então, eu não sei. A facção que eles eram, eu não sei. Isso aí, mas... Que eles tavam vendendo droga lá, tava. Eles tavam com droga lá? Eles? Não sei. Mas foi eles que me passou. Não, eles guardam em outro lugar, mas foi eles que me passou aquela quantidade lá. Entendi. E lá é um local pra... De reunião mesmo, que ele tava decidindo como é que vai funcionar os pontos de venda. Como é funcionar a distribuição, quanto que ia ser pra cada um. Tudo certinho. E quem vai ficar responsável por buscar droga, quem vai ficar responsável por vender. Entendi. Então, é uma... Ele tava montando mesmo um quadro de reuniões sobre... É um cartel, um cartel seu policial. Não, é um cartel. Aquele de cabelo eirinho de roupa camuflada, é o cabelo. Você sabe o nome dele? Eu não sei, mas eu sei que ele tava organizando lá. Ele até me deu aquelas drogas pra eu começar a vender. Entendi. Ele deu as drogas pra você começar a vender. Então, ele que te passou as drogas, você ia trabalhar com ele aí. Ia trabalhar pra eles, né? Pra eles. Porque com eles eu nem conheço a Egito, mas ia trabalhar pra eles. Entendi. Mas você tava começando hoje lá? Como é que é? Então, eu saí de outra parada errada aí, né? E fui pra lá lá. Aí, mas eu ia começar hoje com esse pessoal aí. Primeira vez que eu ia pegar com eles. Entendi. Mas como eles não foram sujeitos homens fazer show, eu ir preso. E não abriu o jogo. Então, eu vou abrir o jogo Ferrari também, pô. Ainda falou que a gente tava infadindo a casa deles. Sendo que lá nem é uma residência. Você pode até ver que todo mundo consegue entrar. Não tem uma tranca na porta. Aquilo lá já tá abandonado há um tempo. Entendi. Então, eles tentam fazer aquela reunião ali exatamente pra polícia não passar lá perto. Não, a reunião foi feita. A reunião foi feita. E eles até falam pra fazer a reunião perto do batalhão, porque lá vocês não fazem muita onda. Entendi. É aí que eles se enganam. Certo. Essa reunião foi tratada sobre o que mais? Além dos... Sobre o tráfico. Foi tratada de algum roubo que pode ocorrer? Sim, sim. Fala vários esquemas lá, mas isso aí eu não vou falar não. Mas é roubo do quê? Assalto a banco? Não, é vários roubo de várias coisas. Na cidade, né? É, e é todos eles lá, que é tu, tá tudo envolvido lá. É, todo mundo que tava lá tava envolvido. Entendi. Mas o cabeça era pessoal... O cabeça é o... Os únicos que não... Os únicos que não... Eu tenho aqui pra falar pra tu. Que não tava... Que tava começando hoje, que não tava com nada, que for a gente pra até ver. É pessoal que tava com uma roupa branca. Agora a gente que é amoflado, tava tudo... Começando até a reunião. Eles que chamaram a gente pra resolver sobre isso. Certo. Positivo. É... Enfim. Isso aí vai ajudar na tua pena, tá? Tudo bem, seu policial. É... Eu te agradeço aí pelas informações. Enfim, cara. Você tem que sair dessa vida aí, velho. Entendeu? Vou sair, seu policial. Vou sair. Arrumar a vida melhor. Mas beleza, então. Qual que é teu nome? Tá com o teu RG aí? Meu nome é Cleitinho Soares. Ah, sim. Certo. Tranquilo então, Cleitinho. Vou chamar o policial civil ali pra estar te conduzindo até a sua cela lá. E vou estar informando ele que o senhor colaborou aí pra abaixar a tua pena. E seu policial lá também tava falando sobre tráfico de armas. Que é o preço das armas, preço das munições, com quem comprar, quando comprar. E eles vão traficar ou eles vão comprar arma? Então, eles vão vender as armas pra gente. Eles vão ser fornecedor pra cidade. Entendi. Eles vão se fornecer. Além de droga, vai fornecer arma? Sim. As drogas eram outro cara, mas as armas eram pessoas todas descamufladas. Eles falam que as drogas pegam com outros caras e vão repassar pra gente. E as armas eram com eles mesmos. Entendi. As drogas eles não vão fornecer, eles vão comprar e... E vai repassar, vai distribuir pra gente vender e vai retirar um lucro pra eles e um lucro pra gente. Entendi. Aí vocês vão tirar uma porcentagem com isso tudo. Sim, sim, sim. A gente é tipo aviãozinho. Ah, sim. Entendi. Tá, beleza. Então, vou estar apresentando a ocorrência aqui pro... Pro policial ali. O senhor aguarda um pouquinho aí, certo? Tudo bem, seu policial. Ô, Charles. Opa. É, chega aqui. Então, mesmo ali, a rota fez uma abordagem à próxima academia lá, da praia. É, tinha vários, uns seis, sete, pra mais indivíduos aí, dentro de uma casa. Uma casa de dois andares lá. É, enfim. Ao eles avistarem as viaturas de rota, ele... Esse mesmo aí, ele empreendeu fuga a pé. A rota logrou o êxito em pegar os mesmos. Pegar o mesmo. E, enfim. Enquadrou todos lá. Ele foi o único que foi encontrado com 128 pedras de craque. Certo? É... Ele, revoltado com a situação, acabou entregando todos os amiguinhos dele que estavam lá. O que ele me disse foi o seguinte, que todos os indivíduos de roupa camuflada, inclusive um loirinho que estava lá na hora do... na hora da abordagem, ele é o cabeça de tudo. E o que que eles vão fazer na cidade? Eles vão começar... Eles estavam fazendo uma reunião do tráfico. Uma reunião sobre facção, sobre o que que eles vão fazer na cidade. Uma Ferrari branca, enfim... Foi furtada... Ele nos informou também que esses caras vão repassar as drogas pra ele, vão comprar de outra facção, vai repassar as drogas pra eles. Eles vão fazer a venda, como é que vai funcionar, todo o esquema do tráfico, né? Toda a logística deles. Sim. E afirmaram também que vão começar a fornecer armas. Eles vão fornecer as armas e vão vender. Certo? Ou eles vão ser os fornecedores. Eles só não vão fornecer droga. Eles vão comprar a droga de outra facção e vai passar pros aviãozinhos aí dessa facção deles aí. Que ele não me disse o nome, só que ele me disse que é tipo de um quartel, um cartel, sabe? Um cartel de droga. E vai repassar pra venda. E ainda ele me disse que lá nessa reunião do crime lá que eles fizeram, foi retratada toda a situação de roubos a banco, roubos a conveniências, roubos em si na cidade. Certo? Sim, sim. Então, assim, o mesmo só foi prego no tráfico, é, colaborou, ainda deu mais algumas informações, dá uma aliviada na pena dele lá. Eu vou ver o que eu faço aqui. Valeu, tio. Valeu. Bora. Comando de rota, que é a... Comando de rota tá encerrando, que é sério? Que é sério. Os senhores, antes de encerrar, é, tem como conversar com os senhores um minuto? Estão retiradas algumas informações importantes aqui, que é sério. Possível. Vou tocar até o batalhão aí, e a gente conversa. Eu buguei na viatã. Pô, viatã, 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 tá? Será que eu tenho que puxar a outra lá? Vai. Vamos aqui. Eu buguei aqui agora, dá um barra TV nessa viatã. Pô, atumentado. Puxa essa viatura mais não, bicho. Como é que você fez pra desbulgar? Oi? Como é que você fez pra desbulgar? Por quê? Pra você entrar? Não, como é que você fez pra desbulgar? Que você conseguiu sair da porta. Agora também não conseguiu sair da porta, não. Ai, meu Deus do céu. Ah, eu fiz três, eu fiz três. Eu vou subir ali na cama, ali. Pra lá. Soldado de primeira classe, Eduardo, se apresentando. Cara, tô na merda. Beleza. Deixa eu puxar. Nossa, pera aí, o Arthur. Nós estamos no treinamento. Não tinha como. Pra mim, ele tava tomando todos os tiros, velho. Tô lagado. Eu tô meio. Não, na moral, eu tô gravando depois de eu te mandar, velho. Que bala, na moral. Calma, mano. Eu matei o bala. Vai, vai. Tô saindo aqui, velho. Pessoal, tira o ponto antes de sair, bro. Já viu que pra ministrar o curso de tiro, é enropeu. Tô, Eduardo, quem? Tô tomando ela. Tô, passar as informações aí. Fiquei na merda, na merda. Positivo, fala aí. Seguinte, o mesmo aqui, ele alegou que tava ocorrendo uma reunião do tráfico lá no local. E que todos os indivíduos de roupa camuflada faziam parte de um cartel que tava se iniciando na cidade. Enfim, ele, como ele foi o único a ser preso, ele ficou revoltado pra situação e resolveu entregar aí os indivíduos que estavam lá. Aquele de camisa camuflada, é, loiro, cabelo loiro, ele é o cabeça lá da organização. E o que eles estavam falando lá no assunto é que como ia funcionar o tráfico de drogas na cidade, certo? Foi tratado aí que eles, esses novatos que estavam sem a roupa camuflada, estavam começando hoje na nanofacção. E eles iam ser o aviãozinho da facção pra fazer a venda dos entorpecentes pela cidade. Viu, desculpa interromper, é, pega a informação aí, depois que ele te passa, que eu vou ter que dormir, que eu vou trampar. É, tá, faz um favor pra mim, Eduardo, consegue o telefone dele. Ah, sim, vou tentar descer ele na cela ali, vamos ver se ele não foi preso aqui agora. Pega o telefone dele pra nós e depois me passa, beleza? Valeu pela informação, mano. Eu vou te passar lá depois no teu WhatsApp, pode ser? Ok, TKS. Valeu, boa noite, senhores, e aí, monta. Valeu, boa noite. Oliveira, fui, tamo junto. Valeu, valeu. Eu vou passar as informações pra ele depois. Ô, Cepol, quer apê? Cepol, quer apê? Cepiga. Os senhores já prenderam o Cleitinho Soares? CSR. TKS. Eu precisava do telefone dele, hein. Se algum dos senhores tiver o telefone desse indivíduo aí, Seria muito bom. Eu vou verificar aqui no registro e passo pra vocês. Positivo. Sim que possível. Já tô com o telefone aqui, já peguei. Certo, tô aqui na delegacia, tem como me passar aqui? Eu vou passar por aqui, a gente tá em outro trabalho aqui de investigação. Certo. Passa aí só um minuto que eu vou anotar. Eu vou anotar. CSR. Pode falar. Pode falar aí, ô, Cepol, o celular do indivíduo. Tá ouvindo aí, ô, Cepol? Tô ouvindo agora. 4, 5, 1... Certo. Traço 3, 7, 3. Repetindo. 4, 5, 1, traço 3, 7, 3. QSL? QSL, TKS pelos informes. Isso aí, galera. Bora abrir. Pra apagar essa viatura aqui. Aí, bora. Bora. Criatura 106, você tomando seu patrulhamento aí, que é certo? Cara, tem pra tempar. Não, Cepol. Vamos mutar ele aí. Já que ele nem tá na faixa coisa, né? Não. Ah, velho, vou dar um barra DV nele, velho. Dá um barra DV. Senão vai ficar lagando a cidade. Tem, fica. Ah. Isso aí, que é seu? Isso aí, que é seu? Isso aí, eu já ia mandar um guixo vir buscar aí, cara. Ah, não, senhor. É que eu tava aqui no outro lado da rua. Não, é... O senhor não vai tomar multa nem nada. Ele tá parado no local certo. Só tá um pouquinho na faixa vermelha aí. Mas é que... Como... Esses carros ali são pesados, ia dar um... Eu ia mandar ele pra Narny aí, se é que você me entende. Pra você tirar na garagem novamente aí, senão... Fica lagando a cidade. Certo? Mas aí o senhor... Já que o senhor tá aqui, não tem problema nenhum, tá? Só coloca um pouquinho mais pra frente, porque senão pode vir algum outro policial e mutar ele só por tacar aquele pneu ali na faixa vermelha. Ah, sim, chico. Muito obrigado, hein, senhor? Isso aí, valeu. Então, boa noite. A gente vai dar polícia militar. Muito obrigado. Bom, bom serviço. Vambora. Que cara lá. Que bonita. Deixa eu fazer uma ronda bem bacana. Deixa eu ficar bem limpinho. Ô, cidadão. Oi, senhor. Oi, senhor. Boa noite. Boa noite. Não é você que é uma flanela, não, né? Flanela? É. É o trabalho... Um trabalho limpo. Um trabalho honesto. Eu vou levar comida pra dentro da casa, com todo respeito, aos senhores. Você é novo na cidade? Ou você já veio e voltou? Sim, sim, senhor. Eu entrei na cidade, aí tive que fazer uma viagem, aí voltei agora pra cidade novamente. Me fala... Só me fala uma coisa. Você é o flanela? Sim, senhor. Não. É a primeira vez que eu tô trabalhando aqui na praça, honestamente. Nunca fiz mal pra ninguém. Deus tá vendo. Sim. Eu sempre trabalho honestamente. Entendi. Não, é que eu tinha um amigo aí que ele era o flanela, aí. Sua voz é um pouco parecida. Não, não, não. Aqui é a primeira vez que você trabalhou na cidade de flanelinha. Mas é honestamente, senhor. É honestamente. Nada de trabalho que seja algo ilícito na cidade. Só que fosse você, eu ia lá pra frente do hospital, lá. Acho que lá tem mais carro que aqui agora. É mesmo? É, ainda mais que essa lei nova na cidade não pode mais parar na praça. É, pô. Para na frente do hospital. Sim, sim. Sim, sim. Verdade. Pegar dinheiro lá, entendeu? Eu vou dar uma paixada lá, então. Vou lá, vou pra lá, então. Ah, é isso aí. Vai lá. Muito obrigado, tá, senhor, pela atenção. Tá? Bom trabalho pros senhores. Deus abençoe os senhores e a vida dos senhores, tá? Oi, oi, Tayla Lima. Obrigado pela presença, senhor. Diga com Deus. Valeu. Boa onda pros senhores. Fica-feira. A senhora tá liberada aí. Disponha da polícia militar. Muito obrigado, muito obrigado, senhor. Bom trabalho e boa onda pros senhores. Valeu, obrigado. Aborda essa moto, calma. Deixa eles passarem. Deixa eles passarem. Foda-fuga. Vai, 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 vai. Para do lado não. Desce da moto aí. Desce da moto os dois aí. Bota a mão na cabeça aí e vire de costas pra mim. Vocês tão armados aí? Pois sim. Tá armado? Pois sim. Vocês são policial? Sim, sim. Certo. Abre bem as pernas aí, os dois aí, por gentileza. Fica mirado, Billy, na cabeça. Beleza, você aqui, ó. Pode virar de frente pra mim aí. Entrega a sua RG. Documento. Isso. Cadê o teu funcionar? Nossa. Tava, tá no meu carro aqui, que eu tava andando com ele aqui, que eu tava sem. Vou baixar a mão aí, Gil. Certo, eu vou ter que apreender sua arma, tá? Não tem como liberar isso aí, não. Eu tava com o carro, mas é porque quebrou, sabe? Aí não tinha mecânico pra vir, aí eu... Então, mas isso aí pode dar B.O.A. pra mim depois, velho. Você é o que me fez, Gil? Tá, tá bem ali na... Então, faça o favor de ir lá pegar o... Pera aí, quando eu tô entendendo, por causa da outra voz aqui, xx. É porque eu tava no carro, eu sei pro lado, tá? Não, certo. Você pode ir lá pra calçada, lá, pra gente, beleza? Você tá liberado aí. Só olhar o balde da moto aí, só um minuto. Estacionar a manada aqui. Estaciona a viatura aí, B. Manda ele vir pra cá. O outro lá é teu amigo? Ele é policial? Sim, é policial. Qual que é o nome do outro Mike aí? Soldado Romão. Ah, certo. Se o funcional tá ali, já conferi. Tá. Só falta o outro aqui pegar o funcional dele, senão eu vou ter que recolher sua arma, beleza, ou Pedro? Sim, eu vou pegar, vai. Certo. Se eles estão liberados aí... O funcional tá na moto, é menos informado. Beleza. Se estão liberados aí, disponível da polícia militar, é... Fica só atento, eu utilizo essa roupa aí, que teve uma troca de tiro mais cedo aí, que os indivíduos estavam com a mesma roupa que vocês. Tá, roupa. Certo? Estão liberados aí. Valeu, e... Valeu, e... Valeu, e... Pegar a função na online cá, senão depois da minha obra, né? Agora mostrando o seu parceiro ali, Chico. Ó, carro aqui, ó. Eu botei... Eu botei a mão aqui, só vou lá de fora, moço. Você acha que eu sou cego? 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 Tu quer saber mais que que, mano? Eu quero saber mais que eu que controlo minhas ações. Romão, foi. Oi, oi. O que aconteceu aí, oi, Chico? Segura tá onda aí, mostrando o dedo meio aqui, Chico. Descarona aqui. Mais respeito aí, beleza, cara? Pelo monte de vida. A gente tá aqui pra servir a população. Pode ficar monte de final aí, Chico. E não fica fazendo isso aí não, cara. Isso aí é chato pra gente, beleza? Tá bom. Se você tiver algum problema comigo, eu vou pegar esse dedo seu aí e eu vou cortar ali fora, fechou? Não, não, tá maluco, senhor. Pega o cordão dele, moço. Agora... Tá achando que aqui é brincadeira, né? Vocês dois sentem que é brincadeira. Vai pra viatura. Vai pra viatura, corre. Agora, ô, os engraçadão, vocês podem seguir o caminho de vocês aí, certo? Tá vermelho o sinal. Quando vocês precisar da polícia, vocês mostram o dedo de novo. Tá? Tranquilo. É, a gente precisou mesmo. Fizeram papel de moleque. Fizeram papel de moleque. Show, mano. Mostra de novo essa bosta aí. É, eu tô coçando o ouvido aqui, não mostrei. Agora é realmente, eu não mostrei. Aquela hora lá, eu mostrei mesmo. Tá mó te empinando aí. Beleza. Só monta isso, monta aí pra aguardar. Eu tô ligado. Vai empinar, já chega na frente, velho. Volta, volta, ele vai dar fuga. Que isso, Billy? Volta, 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 volta. Volta o cara lá? Volta, você derrubou o cara. Viu, viu, sim. Ô, cidadão. Oi, oi, oi. Vê lo o cara aí, hein? Oi, mas eu vi que foi quem querer. Foi de cinco aí, foi de cinco aí, foi de cinco aí, ó. Não, beleza, beleza. Bom trabalho pro senhor, bom trabalho pro senhor, foi de cinco. Vou de cinco, vou de cinco. Não, sem problema, sem problema. Sem problema, bom com Deus, bom com Deus, bom trabalho. Bora, 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 bora. Foi de cinco, velho. Não, tem mais. Chega derrubando, velho, esse cara. Cadê o cara? Dá grau de novo, dá grau de novo. O que é isso? Bora, dá grau de novo. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Bota a mão na cabeça. Mas o que é isso? Bota a mão na cabeça, não vou falar de novo. Não, não vou botar a mão na cabeça. Não vou botar. O que é isso? O que é isso? Você tá doido? Eu nem vi vocês. Eu nem vi vocês, tá doido? Não, não viu, não. Atropelar? Atropelar? Parada pra você fazer dez minutos. É, dona ordem da parada? Vocês atropelaram o cara lá? Bora lá pra calçada, cidadão. Nunca vi isso, atropelar? Pelo amor de Deus. Eu só não dá grau de novo. Aprende a abordar? Então aprende a abordar. Aham, não sei abordar, né? Por isso que é da da Steam. Ódio. Vai, bora, cara. E outra, se você ficar falando merda do meu trabalho, eu vou te levar pro desacato. Quem fez merda? Fui eu que fiz merda agora? Fui eu? Vai, filho. Você atropelou um cara no hospital. Cidadão, cidadão. Não fui eu que te atropelei, beleza? Quem tá fazendo a minha abordagem aqui sou eu, tá? Na sua viatura. Certo. Abre bem as pernas. Esse cara de moto aqui tá descontando os seus olhos aqui. Queria ver se fosse com o Rocan. Quer ser, né? Quer tecer? Pra gente é fácil. Tá aqui, ó. Do lado de... Tá ali, tá tranquilo? Tá descontando os seus olhos aqui, ó. O copão, mesmo aí não coisa não. Mas ele tava junto com o que tá sendo abordado ali, quer ser? O bagulho é o seguinte. Você tava dando bar na viatura, fazendo gracinha na frente da viatura, faz a maior cota. Fechou? Ó, faz o seguinte, ó. Ó, faz o seguinte, ó. Você leva a moto, não tem papo com você, entendeu? Você não sabe abordar. Eu não converso com quem não sabe abordar, não sabe fazer serviço direito. Quem não tem papo aqui é você, cara. Quem tava fazendo graça ali é você, velho. E outra coisa, não sou eu que tô dirigindo a viatura. Eu quem tá fazendo abordagem é apenas eu, certo? Bom, então você deveria, no mínimo, pedir desculpa, entendeu? No mínimo. Certo, você me desculpa pela derrubada aí. Não, não, mas agora não adianta. Daí você vai pegar minha moto, cara. Certo? Cara, eu não vou levar sua moto, tá? Eu não vou levar sua moto, não. Pode ficar tranquilo, tá? Eu não vou levar sua moto, não. Eu só vou te dizer uma coisa. Não fica fazendo graça na frente da viatura, não, tá? Por gentileza. Fica dando grau isso aí. Você coloca a sua vida em risco. Coloca a vida dos cidadãos em risco, certo? Uma hora dessa você cai, tá passando um carro, aí passa em cima de você. Beleza? Não fica fazendo isso não, cara. Isso aí é feio, velho. Entendeu? Isso aí é papel de cara que é moleque, mano. Tá? Se você quer chamar a atenção da polícia, você pega um revólver, começa a atirar pra cima, que a gente chega lá, tá aí e acabou. Entendeu? Você tá me ouvindo? Tô. Agora você desculpa o Billy ali, que ele tá com o D-Sync também. Certo? Tá bom. Mas agora, uma ordem que a gente tem também, cara. Deu o grau assim na frente da viatura, ficou desse jeito, velho. É pra chegar derrubando. Fazendo graça assim. Isso aí não existe, não. E não respeita a ordem da abordagem, velho. Tá? Mas enfim, esquece essa fita aí. É... O senhor tá liberado. Tá? Não vou te dar a moto, não vou te dar nada. Tá precisando de algum médico aí? Tá machucado? Não, tá tranquilo. Tá, pega a sua moto lá, se tiver algum dano nela aí, você pode falar o valor que a gente paga. Beleza, obrigado. É só isso mesmo. Valeu. Devia ter chegado... Batendo não, agora que eu lembrei. Isso aí é uma ordem antiga. Ah, a coisa foi... Olha esse carro aqui, velho. Vai, vai nesse carro. Olha que louco, mano. O cara vai... Tá fuso. Cuidado que ele tá lagado, não fica perto, não. Ô, Copô, tô engraçadinho aqui tentando pinotear da viatura na frente do hospital. aqui, QSL. QSL. Tá fazendo graça aqui, Copô. Vai, fi, desce. Desce do carro. Vai, desce do carro aí, bora. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça, de vermelho. Bota a mão na cabeça, não vem pra perto de mim, não. Bota a mão na cabeça. Abre bem as pernas aí. Tá de graça na frente da viatura, cidadão? Como é que é de graça, senhor? Ah, cantando pneu, fazendo aquela graça toda aí. Chegou batendo no carro ali atrás. Que gracinha. Que gracinha. E a velocidade que você virou lá embaixo, cara? Você acha isso bom? Ô, senhor, senhor, senhor. Eu te juro, não tô vendo nada ainda não, assim. Não tô mentindo, assim. Pra mim, o carro tá fechado. Você é novo na cidade? Sou, sou. Tô vendo nada ainda. Certo, vira de frente pra mim. Tá na mão aqui, ô, Copô. É, uma coisa que eu vou te falar. Não pode usar máscara na cidade, senão você vai arrumar problema com isso. Então já pega e tira agora, na minha frente. Não barra máscara aí, barra chapéu. Certo? Isso. Chapéu pode ficar. Outra coisa. Fica ultrapassando o sinal vermelho. Ô, ô, ô. Você vai socar eu aqui agora? Senhor, calma aí, senhor. Eu tô apertando o... Seguinte. Pode, senhor. Não mandei você entrar no seu veículo, cara. Fica aqui, ó. Vira de frente pra mim. Ô, senhor, senhor, senhor. Opa, tem sempre que é X aqui. Oi. Não tô te vendo, não, senhor. Opa, cara, cara. Que? Tô com problema na mente, não tô te vendo, não. Tá, mas você tá me ouvindo, né? Mesmo, tá aí. Tô, tô, tô. Da prática, copão. Certo. Você tá liberado aí. Toma cuidado do jeito que você vai andar na cidade, né? De moto, vem aqui. Tá bom, tá bom. Se é uma perguntinha, senhor. Hum. Como que chama a voz? É, barra cal ou ADM. Barra o quê? Barra cal ou ADM. Tá bom, brigadão. Virou uma coisa. Bora, bora. Opa, informe, informe. Opa, indivíduo aí, chegou a bater. A coda correntinha, senhor. Ele tá com D5. Tá em frente ao hospital aí agora. Meteu o sentido praça. Tá no visual aqui, copão. Pegou o beco ali do hospital, que é CL? Vai sair do outro lado. O que é o cara, velho? Do visual, copão? Negativo, copão. O indivíduo pegou o beco aqui, que é CL. É, tô aí, dá a medivíduo aqui. Ali, 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 ali. Volta, volta, volta. O indivíduo caiu ali, ó. Não é ele caído lá? Ah, é o semáforo, velho. Tá moto ali também. Ô, copão, desliga o highlight da viatura aí. Somos nós não, quer dizer? A comanda tá desligada. Positivo, talvez o código 2 ele dá um lag aí, ô, copão. Que acaba ficando, fazendo barulho de longe, que é CL. Positivo. Mas tá desligado também mesmo. Nem a gente não. Nem a ambulância não? Pode ser. Ô, pão, tá na mão aqui, que é CL. A moto do indivíduo, ele caiu no túnel do hospital aqui embaixo e saiu correndo a pé. Fazer busca pelo QTH. Vou pegar a moto ali. É CL. Como é que fosse o QTH? Desembarquei. Vai, tá com muito risco. Vai, tá com muito risco. Fica na viatura ali. Cadê o cara? Copom, é, sem visual, a gente achou só a moto dele aqui, QCL Vamos fazer busca aí pelo QTH Copom, verifica a placa pra gente pegar o nome dele Ô, Copom, a placa bate no nome de John Carvalho, QCL É certo Dá um barradetido nessa moto aí, vamos buscar esse carro Vamos levar lá na delegacia Aqui não dá pra, tá trancado Tá trancado Mas dá pra dar de fora, do lado de fora, dá pra dar de fora Não, eu dei, eu dei, eu dei Tá trancado, então vamos apagar, senão ele vai voltar e pegar É Tenta dar um barradetido, senão ele vai voltar e pegar essa moto aí ainda Conseguiu? Consegui, consegui Vou botar o turno ali atrás, ali, ó Vamos, vamos É, vou dar com a cara que tem risco dele Eu lembro Tá, acho que é amuflado, né? Volta lá, volta lá, volta lá Vai reto aí, vai reto aí Vai reto Vai reto aí que tem uma... Entra nesse túnel aí esquerdo Eu já entrou Já entrou? Então já era Mas entra de novo aí pra mim conferir Ai, deixa eu desembarcar aqui Beleza, vambora Vamos Vamos fazer uma busca nesse túnel Vou botar a escondida aqui, velho Chega esse embarque, gente Tipo Pode ser Copom É, nessa percepção a moto verde de novo Em frente, rua da praça Em cima do hospital, Copom Ai, caralho Contornando a praça, Copom TCL, vai jogando na rede Estante QR aqui, Copom Positivo A 105 tá saindo do túnel aqui Já vai aqui, tem Subiu, Copom Sentindo shopping Ah Muito chato Pelo amor de Deus Vai jogar na rede aí, Copom A 105 tá quieto aí Cidemos visual, Copom E a turma aqui tem problema SRL, o último QTH foi shopping Esquece, sentindo shopping Shopping lá pra trás Desceu, eu vou te ver Vai É isso, vai reto aí Copom, quer ir aqui na... Brevidade, brevidade, mano PSL, 75 QTH Positivo Positivo Tamo próximo Positivo Positivo Tamo próximo Positivo 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 Mota aqui, Copom Mota atrás aqui, QSL Positivo 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 Tão me revistar, tem nada a ver não Vai me algeimar, eu algei... Cheguei aqui e ele estava aí Os dois aparede Os dois aparede aí Real enclose o silencio Costa pra mim Ah, filho Filho não, senhor, beleza Vocês tão fazendo o que aqui, filho? Ah, eu tô... E eu vim pegar meu carro, mano, aqui, aqui, uma garagem, aqui, ó, o portão aqui, ó Não, pode ficar aqui do meu lado, aqui Ah, não, eu tentei... Eu tentei apontar mais hoje Se você ver, pode ter que meu carrinho tá ali, lisinho, porque eu vim pegar meu carro Tá falando aqui, você tava sequestrando os caras ali Ah, filho Filho, de novo, sério isso? Ah, filho, é meu sotaque Sotaque Mas, hein, filho, é porque tipo assim Isso aí, continua que você vai ser preso por desacato, beleza? Não, eu não tô fazendo nada Não, eu não tô falando com você, falei do engraçadão do seu amigo Não, eu não vou ser preso porque eu tô rindo Ah, é, dá me dizer se eu não sei Não sou seu amigo não, doidão Ah, agora eu não sou seu amigo, beleza? Ah, não, eu sei que você é, pô Pra mim era o outro Não, eu vou ficar até quietinho aqui na minha agora Quero saber o que vocês estavam fazendo aqui E eu vim pegar meu carro Vou falar a real aqui Eu trago aquele meu carro ali Então, eu deveria ir pra oficina E sair, agora eu comecei a fazer girinhos ali Tá, e por que que eles tão falando que você estava fazendo a tentativa de sequestro aí? Não, porque ele roubou o carro do maluco Você roubou quem? Roubou o carro de quem? Ah, o maluco ali, ó Que maluco, filho? Não sei o nome dele, filho Desculpa Qual que é a cor da roupa dele? Branca Tá, qual dos dois? É o branco sem arma Ah, tá, entendi Ele roubou o carro de quem? Ah, não sei, velho Viado, beleza Desacato, beleza? Mano Você já era Sotaque, beleza Então, show Sotaque Conheço todos os sotaques Sei que não tem essa de viado Chamar o zô de viado, não Isso é falta de respeito Ah, não Isso é caiu aqui, sim Aham Já fui Filho Já fui no Rio de Janeiro Já sei como é que... Ah, mas você não é meu pai Por que me chamam de filho? Cidadão Paulista Cidadão Certo? Oi, Chile Carro chegando A concessão na saída lá A concessão Vai que vai na saída Então, policial Como é que vai ficar? Só um minuto aí, cara Opa O senhor tá junto com eles aí? Tô não Tá fazendo o que aqui, então? Ah, acabei de spawnar Spawnar? Que que é isso? Filho de céu Conhece céu Grita comigo novamente Pra você ver Se eu não te passar o gem E te leva pro desacato Desacato? É Grita comigo novamente Pensei que você não tava Pensei que você não tava me escutando Uhum Não sei se você me conhece Mantenha o seu respeito, beleza? Não O meu respeito tá aqui É Então mantenha o seu respeito Que eu vou te respeitar Sem esculacho aqui Fechou? Manda Esculacho Revisitou os caras ali, Billy Revisitou os dois Tá sem nada aí Tá neo Um deles ali Vai levar pro desacato O senhor não tem nada? Já foi revistado? Já, já, já Tá com deboche Com a minha cara agora também? Deboche? Pelo amor de Deus Cara Qual que é o problema? Você tá com algum problema? Você tá estressado? Por quê? Não Não tô Porque o cara acabou de me revistar Falou que era pra mim Ficar aqui na parede Bem quietinho Daí tem tudo Assim Tá aí Qual que é o problema? De eu vir aqui Conversar com você E trocar uma ideia Aquele lá já trocou ideia Certo Mas eu quero trocar ideia também Não vem, Nilker Se é? Não pode Vem pra lá Entendi Então não faz deboche Me respeita, beleza? Mas eu não tô debochando ninguém Então beleza, cara Então vamos manter o respeito Do mesmo jeito que eu vou te respeitar Você me respeita Fechou? Tranquilo Tranquilo Isso Pode falar baixo comigo Que eu não sou surdo não Ué, tá baixo Tá, enfim E aí Continua contando a história lá O outro roubou o carro dele E quem que tá sendo sequestrado Nessa história aqui É vocês? A gente? É Não, a gente não Não, e eu só vim pegar meu carro Você tava sequestrando o cara E eu tava sequestrando Como que você fala isso? Uai, tô perguntando, pô Vem aqui minha arma de sequência Copona, escuta Como que eu sequestro a pessoa Sem arma? Copona, escuta Segue Comando 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 Sim, John Carvalho Só conheço um Oi Chega aqui Chega aqui Qual que é o proceder Dos dois indivíduos ali? Eles estavam juntos E eles iam entrar no carro juntos Formação de quadrilha E associação E tentativa de sequestro Mas eles estavam sequestrando quem? Foi o rapaz ali O policial Por sinal Ah, aquele rapaz Ele tava sendo sequestrado Pelos dois E por aquele ali também É, pelos três Pelos três Pelos três Então vai ser todo mundo preso aí, né? Todo mundo preso Formação de quadrilha Tentativa de sequestro E o dele E aquele de terno ali Não tem nada a ver Tem, tá junto Todo mundo junto Você é Mike, né? Tá, tudo junto ali Sim, sim O de terno também Qual o seu QRA? Então, eu sou aluno Soldado de segunda classe Lucas Ô, Lucas O melhor é que você pode fazer o conhecimento de tudo O de terno ali tá junto também? Tá, eles estavam tudo junto aqui É, eu vi, eu vi Mas tava todo mundo no carro É, tava tudo ao redor Pô, mas cuidado, Lucas Na mole, senão você é polícia, porra Caveira É, então Eu dei mole, porra Aquele cara de branco ali Eu tava na mão Me viu, da porra Eu cheguei lá na Vila do Chaves Que eu moro lá, né? Tô até pensando em me mudar Que lugar lá Descaraça de mim Sai de lá Sai de lá Lá é barril E eu quero saber Espera ali Olha lá Olha o Lucas Chega agora Vou trocar uma ideia Depois, depois Isso não existe não Isso não existe Segura esses dois aí, o Billy Segura esses dois no de terno lá Eu tava lá certo Aí eu mosquei Eu mosquei demais, cara Nunca mais vou fazer isso na minha vida O cara chegou pedindo carona Pra levar ele até a moto Aí isso eu trouxe ele Eu quero saber Só deixa eu terminar de falar, por favor Aí eu cheguei ali Não tinha moto nenhuma Na hora eu já prestei atenção Falei, putz, esse cara tá querendo me ferrar Aí como eu tinha batido o carro Eu tava fumaçando Eu corri pra cá Pra arrumar Porque eu sabia que ia chegar Algum amigo dele Eu ia tentar dar fuga Só que isso Você sabe, né Bugou o carro ali dentro Não saiu Aí minha voz não saia Não ajudou, né Aqui Aí eu quitei e voltei Na hora que eu voltei Eu tentei sair daqui Porque dá dever e tal No carro Mas não deu Eu tentei sair Quando eu fui ali Pra tentar respawnar o carro Aí os caras já veem Me mandaram levantar a mão E já fizeram o que eu disse Mas tava com o que? Com arma? Com fogo? Não, eu não vi Quem é mais Peraí, o Steve Revistou os caras lá? Revistei, tava com o lado Só que ele tava com a faca, né? Mas alguém levou a minha pistola agora E o cara acho que foi embora Foi o que subiu ali pra cima Subiu pra onde? Pro prédio? É, ele subiu naquela escada Ele da frente atrás do senhor ali Então ele tá lá Pois é Eu vi alguém subindo Não, não tá não O policial lá já foi Eu vi alguém subindo E a roupa dele? O nome? O cara não falou nada? Você não lembra não? Pra ir atrás do cara Tomar arma de polícia É cara Caixão e velha Lanta Ó Eu tenho como saber o nome dele Mas é um jeito pra saber Que é meio contraditório Então não sei se Como? Sabe quando o cara te revista, né? Sim Posso falar Ah não, não Não pode Não, né? Não pode Não, não Aí não Então não sei o nome dele não Não falou nada Ele só perguntou E os caras não falaram nada, né? Não, eles Estão batendo assim Com futebol Tem um like hoje na live É, o Lucas Faria é um vagabundo lá dentro É, o Lucas Faria é um vagabundo lá dentro A hora que eu falei lá Um lugar que ele chamou pra levar ele pra pegar a moto Ele perguntou se é o Lucas Qual o seu nome? Eu falei Lucas Ele perguntou se é o Lucas Faria Eu falei não Aí nisso ele ficou quieto Já não falou mais nada Aí o estranho Deixa eu correr pra cá Beleza Deixa eu te perguntar aqui Acabou de vir do céu Mentira Mentira É mentira 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 Lá o de cabelo vermelho é outro Isso Passa o gema no cara de terno aí Fala pro senhor que eu não sei dizer Porque eu realmente só vi a hora que eles Prontou do céu aqui Mas eu não sei não Mas por que ele entrar no carro então? Pois é, eu também não sei Tava entrando uns três no carro Todo mundo no carro A primeira vez que eu vi ele Que eu me lembro Foi essa hora que ele apareceu aqui Porque antes eu não tinha visto Leva pra civil Leva pra civil Leva pra civil Vai lá O Alan né Lucas Lucas Vai pra DP lá Prestar depoimento Positivo Eu vou tentar arrumar meu carro Todo o refírito ali tava envolvido Que tava na parede também Vamos tá conduzindo os elementos lá pra cabelo Vamos lá Tá, eu vou tentar arrumar meu carro aqui Eu já tô indo É... é o seguinte Os dois aqui que estão agiamados Serão conduzidos aí Até 87 DP Certo? É... para prestar esclarecimento Sobre a situação aqui É... já vai indo pra viatura ali Pra spin Beleza? E o... De terno aqui Vai acompanhar a gente até lá também Tranquilo Não, mas por... Não, calma aí Calma aí Qual o motivo? O senhor não está enalgemado Nenhum motivo Certo? O motivo da... De o senhor estar indo lá É pra prestar esclarecimento Sobre a tentativa de sequestro Que acabou de ocorrer Certo? Tranquilo Mas eu só posso fazer Uma coisinha antes Tentar puxar meu carro ali Pra ver se... Não, depois você vai pegar seu carro Lá tem garagem Não, mas é rapidinho Ah, então... Não Ô moço Eu posso guardar o meu carro Que está ali? Ô copão Aguarda um minuto aí Pra levar algum indivíduo Aí na viatura dos senhores Temos três indivíduos Pra levar Já... Já estamos aí copão Estamos aqui já Coloca mais um aqui copão O de vermelho é policial? Negativo É... Fala pra ele acompanhar vocês lá A gente leva os dois aqui Eu posso guardar meu carro preto ali lá? Não Beleza Ô de vermelho Acompanha um policial aqui ó Esse aqui Vamos lá Você... Vamos Vocês dois vamos lá Pra espinha lá Certo Sua polícia A espinha ali né Branca né É Calma Fica perto da porta ali Que eu vou colocar vocês Vem cá Vem cá Vem cá Eu posso trancar meu carro? Pra ninguém roubar? A gente vai levar até 87 Peraí Leva o carro deles ali Ah vai levar Tira já vai levar Vamo Então vamo então Vai ser roubido Ah é vai Esqueci foi mal De bom Tá acostumado a ir roubando já Então Tem pau no QAP Prossiga ô Copom Vocês estão na delegacia? Na DP? Na 87? Negativo ô Copom A gente tá em Santos Meu querido QSL Aqui tem uma situação Aqui de sequestro Entendeu? A gente conseguiu interceptar No ato Ah muito bom É que a gente tá fazendo A investigação De um tráfico aqui Cara A gente tá do outro lado Da cidade QSL Então vai efetuar a prisão Positivo? Positivo pode efetuar Ah se você quiser aguardar A gente dá uma pista Na DP Não não Vocês estão lá em cima Relaxa É porque eles tinham que pegar Depoimento do povo policial Que se sequestrar Entendeu? Ah pega o QRA dele E eu vou marcar um depoimento Pra ele voltar na DP depois Positivo QSL Ô 105 Me escuta Positivo De cabelo de vento Eu não tava não Eu me confundi Não tava não Não tava ainda Positivo Foi o que ele falou Realmente É Procede Procede Pode liberar O indivíduo Mas manda ele embora Pra não ficar Pimentando aqui na DP Acho que ele tá na viatura Dos senhores aí QSL Bora ir nos dois lá Pra dentro Vai pode ir lá Faz uma fileirinha E vai os dois Um atrás do outro Vai Vem nele Ô moço Um minutinho É Vocês botaram o meu carro aonde? Ali do outro lado Ali ó Ah beleza Obrigadão Vai lá Vocês vão chegar lá onde tá aquele símbolo da polícia Lá vocês vão encostar lá nele E virar de frente pra gente Onde tem símbolo da polícia aqui? Ali ó Eu vou te recorrer Você vai continuar ainda pra tudo Ou não Vou Eu vou Até tarde Eu vou trocar ali Eu também Trocar a viatura E aí ô Billy Senhor? Vou falar Ah não Eu achei que ele ia falar comigo Não tá só Certo Então ele tava ali Ele alegou que tava lá Participou do bagulho Ali ó Ali ó Lá Negativo Agora não Tô na delegacia Aí Triga esse vagabundo aí ó Isso aí Eles iam te sequestrar mesmo então É bom então Eles tava me confundindo com o amigo dele Levaram Eu tava com uma pistola Que eles levaram também Só não levaram a força Não Ah ainda bem É menos mal Pelo menos Você tá vivo aí É Eu botei um capacete agora Mas eles já viram meu rosto E você é aluno? O que que você Sou eu sou aluno Certo E você tava com o sal funcional já? Tava Tava E liberar pra você? É então É que teve um erro aí Aí eu tô voltando pro SSD de novo Ah tá tranquilo Vou fazer o SSD sábado Ah tá tranquilo Ah tá tranquilo então Pode aguardar aí Muito obrigado Pronto Claro Com o sequestrado dentro já é mole né Eu tava só O cara com a faca aqui ameaçando Formação de quadrilha feia é essa hein Ué se me prender por formação de quadrilha Vou ter que abrir Não Não Você vai ser feio não Você já tá preso Ok Me prende Mais Aperta a via É só você apertar o gema aí né É que aperte? Eu vou te falar uma pergunta É que aperte ou tá docinho aí? Aperta aqui embaixo Aperta aqui Aperta aqui Aperta o que Diogo? Você falou? Ah o gema aqui embaixo Bora desce os três hein Desce os três em fila Indiana E bora é bandidinho Você vai me prender velho Você vai me prender Você nunca não tem nada Desce par Sola Beleza então filho Ele é mais Ele é mais feio Vai desce Cheguei Bora Bora E o dia só na morte agora primo Ô copão A viatura 105 Pode retomar seu patrulhamento? Mas é isso aí cara É Enfim Eu vou Eu vou pegar teu QRA aqui Eu vou A civil tá em investigação ali Certo? Então lá em Santos Lá longe Eles não vão conseguir vir aqui Pra pegar teu depoimento Eles é Falaram pra gente aí no rádio Pra gente só Provinho pegar teu nome aí Certo? Número 4 da tecla Do mouse aí 4 4 no numeral Como é que Teclado aí Teclado numeral Certo? É Enfim Aí eu vou pegar teu nome E eu vou passar pra eles Eles vão marcar uma outra Hora pra pegar esse depoimento seu aí Provavelmente amanhã Você vem aí Já é Ok Aí você só marca o horário certinho Que aconteceu tudo isso aí Ah sim Sim Certo Só um minuto aí Que eu vou pegar a papelada Positivo É A gente vai ter que te liberar Estive cadê o cara de branco Estive Cadê o cara de branco O cara de branco Desceu lá com vocês Que um mil É Seguinte cara Aluno de soldado de segunda classe Lucas né Isso Nome completo Meu nome completo é Lucas Levido Santos Certo Certo Amanhã você se apresenta como aluno de soldado de segunda classe então Fechou? Positivo Valeu Tá liberado Muito obrigado aí Bom trabalho Valeu Boa noite Esponha Cepol Muito bom Já volta aí Billy Vou ter que ir no banheiro Copom QAP Possível A CGP01 Tá iniciando seu patrulhamento no QAPQV total da rede Que é SL SL Car Dave Viva Viva Feliz Lando Viva 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 First Viva H empurra Viva 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 Tepão, quanto tempo dá a formação de quadrilha, tentativa de fuga e sequestra? O réu é... A gente tá chegando aqui na ADP, a gente finaliza a prisão aí. A gente tá chegando aqui na ADP, a gente tá chegando aqui. Valeu Power Killer! Voltei. Ô Copom, quer pê? Vambora. Tá no QP. É, acabou de ter um disparo, próxima favela do bloco, QSL. Disparo lá no hospital. Vai, 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 vai. 105 AQTI, QSL. Copom, apoio, Copom, apoio. No hospital. A comando de força tá em frente. Brevidade, Copom, brevidade. Tepão, 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 quanto tempo dá, Tepão? Ó lá, vai no marco. Cara de branco, cara de branco, cara de branco, cara de branco. Vai, 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 Billy, Billy. O que que deu aí, o que que deu aí? Você conhece a formação de quadrilha e fuga. Meu amigo. Tepão, vai de tiro, Chico. Meu Deus. Tá atirando em mim? Copom, quer abrir, CRR, Copom. Copom, informa a situação, acabamos a pensar que o Cepol chegou em forma, prividade informa, informa. O que é que o cara não morre? Como é que o cara não morre? Dois mic baleado, Copom. VTN, é que eu tenho uma roupa de cara, alguma coisa? Vem, vem. Tá de azul e cabiseta branca. Aqui sai, aqui sai. Tá de roupa azul e cabiseta. Só tem eu vivo. Então você tem que passar o conhecimento dos elementos pra gente, pô. Não tava de fuzil não, véi. O cara tava de coisa, mano. O cara tá de pistola. Matou o Souza de longe, mano. Não é no bici não, véi. Matou o Souza de longe, véi. De longe. Véi, eu não uso fuzil, cara. Vocês tem que entender isso, eu não uso fuzil. Eu nem sabia quem que era quem, véi. Eu nem sabia quem que tava atirando. Pra mim era só um cara. A hora que eu entrei naquele beco, ele tava cheio de cara, mano. Tava cheio de cara. Pra mim era só aquele cara de branco. Se fosse só aquele cara de branco, véi. O que aconteceu? O cara não morreu, véi. Tem que tentar se abrigar e evitar a situação. Só informar, pô. Ninguém sabia a situação, véi. Ninguém sabia a situação, véi. Ninguém sabia a situação. Então. Esse aqui é o cara de branco. Ficou no cara de branco. O cara que tava separado. Ele nem bala melhor. Vocês não viram meu policial vindo ali pela direita? Olha onde meu policial tá aqui, ó. Ali, ó. Olha onde eu tô. Ninguém tá sozinho aqui. Onde tá a outra viatura? Ninguém tá sozinho aqui, cara. Ninguém tá sozinho aqui, cara. Qualera? Com-pô. Informando que o indivíduo, o único restante vivo, na situação, um policial paisano aqui informou o rapaz tá aí no S1000, que ele está de roupa branca, QSL. Quê Vile? E o S10 για? Tô repete a informação, QSL. O indivíduo que ficou vivo, que conseguiu balhar os policiais, que tá com a trilha aqui O policial rapazano identificou, até pro sinal abateu um Falou que o rapaz saiu numa moto carenada, no S1000, e tá de roupa branca, que é sério? Positivo Vamos em busca desse filho da mãe aí, velho Copo, dá pra prestar o resgate aos Mike aí, que é sério? Tá todo, tomou todo tiro de pistola aqui pelo QTH Que é sério, vamos fazer isso agora Colocou por algum, o estive foi abatido? Positivo, dois estives QSL Ô, peraí, o cara de short azul, ele era a polícia? Eu não sei, véi, só sei que do nada eu entrei nesse meio que tava cheio de cara armado aqui, mano Só que o cara de azul era a polícia, véi Então, mano, eu não entendi nada desses caras, porque eu morri pros dois caras e ele começou a atirar em mim também, véi Não, no short azul, o short azul não era por isso é uma porra, ele atirou em mim também Ué, ele saiu daqui, ué? Short azul é uma porra, mano Pra mim também era só aquele cara de branco, véi Então, por isso que eu tô falando Acabou de sair de moto aqui um cara de short azul Deu ter descido o bala, véi O cara sabe porque é estúdio, véi Ah, sem falar que essa viatura aqui vara um tiro da porra também, mano Pega mais essa viatura aqui, pelo amor de Deus Essa viatura que ela vara os tiros Ela é como se fosse invisível Eu fiquei atrás do vidro dela aqui, eu só me ferrei, mano Pegar espinho, essas viaturas assim Olha o Mike, tá aí? Ai, tô Pô, de paramétrico, não? Não entendi nada, só conheço a B Também não, pô, a gente chegou aqui no apoio O cara falou que nem informou nada, mas nem sabia Três paramétrico, não pode ter Ah, tá Olha, agora tem muito sabor aqui mesmo Esse cara de azul, véi Aborda ele, aborda ele, aborda ele Ele tava aqui mais cedo Esse cara de azul atirou em mim aí, ó É por esse arco Ô, bicho, você atirou em mim, porra Eu atirei em ninguém, porra, eu não atirei, eu só atirei no... Eu atirei nesse cara que tá, véi Eu não atirei não, irmão Eu tô com a GoPro aqui, porra Tá gravando aí, né? Tô Ué, véi, mas... Porra Mano, eu não sei não, véi, mas esse cara é hacker, véi Eu vou te contar uma coisa aqui, mas esse cara é hacker, mano Pera aí, pode me passar, não tem nenhum Charlie... Me passa, me passa Posso pro Charlie lá na DP ou... Não, não tem nenhum lá, não Tem, mas acabou de deixar que tem um lá Oxi, mas eu fui lá e não tinha ninguém? Aí Vai lá trocando a viatura lá no 87, a gente já vai tocar pro batalhão Ah, vamos tocar pro batalhão, pra eu pegar a arma lá Pegar a munição Com a micã? Toma aí que eu... Toma aí que eu tô... Toma aí que eu tô com ela A agata me trago Rapaz, vocês já assinam o que aconteceu aí? Eu já tô com ela Rapaz, vocês já assinam o que aconteceu aí? Tudo bem E aí, fudeu esse único mecânico que eu não aceito, tá aguentado, bicho, bicho, foi só de raspão na perna, vai ficar tudo bem aí com ele, foi só de raspão, eu tô só tirando aqui, eita quase, calma, calma, depois vai passar, vai arder, calma, tá passando um anti-inflamatório aqui pro senhor, ô senhores, o menino ali, deu certo a viatura aí, bicho, é, trago, ele não tem mecânico, ó, não tem mecânico, chamo, vamos pegar carona com eles lá, ô copão, tem alguma viatura pra dar carona pro dois Mike que ia até o batalhão pra pegar armamento? 1.87, a gente pega a viatura lá e vai. Ô, Chico, ó, tem a comando de grupo aqui, tá no QTH. QSL. Cê leva a gente loco, mano? Não. Não, esse aqui que eu tenho é que a gente... O que aconteceu aí, cara? O que aconteceu aí, cara? O que aconteceu aí, cara? Ah, é que esses dois... Esse... O Lucas Romão e esse... Como é que é? Quem aqui é o outro? É o Augusto? Ah. É, o Lucas Romão e o Augusto. Não é Augusto ou quem? É o Pedro. Eu... Esse aí, o Pedro... Mano do céu, véi. Os caras andam com essas porra de roupa aí de comando vermelho quando eu tô dois caras numa moto aqui, começou a falar merda pra eles e o cara foi lá e meteu uma picuda na moto dos caras. Eu falei pra eles... Eu falei pra esses dois tirarem essa roupa ainda mais cedo aí na abordagem. Ah, beleza. Valeu. Aí... Foi o que deu, né? É. A lua, 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 a lua. Mas é, essa roupa aí tem lá, não tem? Desculpa, né, Augusto. Quer colocar o cinto aqui atrás, hein? Quer colocar um cinto aqui atrás, hein? Não é o maluco que trocou tiro com nós ali atrás, não? No estacionamento. Cês ouviu? Pode desembarcar. Ô, o portico. Oi. Cê vê que... Dá uma olhada ali no estacionamento ali da praça ali, que pode ser o maluco que trocou tiro com nós agora lá. Beleza, né? Só vai pegar o tratamento. Olha lá, disparo de novo, velho. Apoie, cupom! Apoie, cupom! Eita! Que isso, mano? Que isso, mano? Prioridade, cupom! Banco Central! Pega colete aqui mesmo. Cê vai pegar viatura já? Vou pegar dois coletes pra nós lá, vai arrumar na viatura aí. Se eu não sei pau na DP, é urgente. Não! Negativo, cupom! Prioridade! Banco, banco, cupom! Oba! Positivo! Cê é no QTI. Banco de novo. Vou pegar... Vou pegar a bola aqui, né? 106, vai... 105, vai a QTI, QCL. Comando fogo, vai a QTI. Só um minuto. Comando fogo, vai a QTI. Vou deixar de pegar. Prioridade, cupom! Comando fogo, está em QTI. QSL, calma aí que a gente está aí. Vou pegar um colete aqui, rapidão. Bora, bora, Mike. Bora, agilidade. Cepol, me adianta aí, Cepol. Quanto tempo dá de tempo de homicídio e porte ilegal? Urgente. Tentativo, pode dar. Positivo. Vai, rapidão, Joe. Vai, vai, vai. Peguei, peguei, peguei. Impressado, porra. Caralho. Passar ali para comprar comida, velho. Impressado, caralho. O que você tem? Ou, vocês tem comida aí e água? Comida? Ou. Cinco sanduíches e cinco pocas. Ou, policial. Tem? Ah, vai, vai. Comprar, velho. Cinco sanduíches e cinco pocas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, velho. Dez. Dez. Filha da... Tem a Sepol também. O bagulho vai ser louco. Ei, pericuxa. Mal no rabo. Caralho. . . . . E aí, calma aí. Ô, vai dar merda agora lá, hein. Ô, tinha que liberar pra não pegar um fuzil aí, velho. Sei não, vai ser muito difícil, mano. Será que eles não liberam, não? Vê com o Souza aí. Falou que não, porque ele não é mais o comando, tá ligado? E se não é pra perguntar pro coronel lá, coronel? Ah, eu não tenho coragem, não, velho. Só se você mandar lá no grupo, ação no banco, é, libera fuzil pra dois soldados de primeira classe? Dá pra perguntar, mano. Ô, Pão, é um rubadão central, procede? É, foi o único que eu sou de segunda, tu bem? Fuzi aqui, pô, tá ligado. Ah, mas cê, é. Mas cê tem experiência, mano, em campo, cê é bom também. Tu mereci já tá de primeira, já. Sei lá, velho, tu poder de perdi a mala e tomar branca, cagando. Não, mas tá suado, vambora. Não, 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 vai ter dois, três aí. Vambora, bora, bora, bora. Ih, você vai tá bem no final da tarde. E a do meio. Não, 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 é do meio não. É a outra. Eu vou querer ficar junto. Vai numa lojinha aí. Ô, viatura, dá QTA nesse carro aí, vamos pro assalto. A gente vai vir na lojinha aqui comprar comida, QSL. QSM? Vai vir comprar a lojinha. Q1, que... É, tá? É. Ele saiu ou ele é? Ele é? Uau. É o Marcelo. Pegou dois clientes? Não, Bilho, aí você não ia pegar. Ah, o baú bugou. Não, vamos lá pegar. O baú bugou. Vamos lá pegar. Tá na... B.P.? É, vai lá, vai lá. Batalhão? Não, batalhão é longe, lá bugou. Bugou tudo. Tem certeza. Certo, cara tá preso. Não, vamos lá no batalhão. Vamos lá no batalhão, dá tempo. O que eu posso pegar sem miga lá? Não. O cara é do lado. O, Pelopon, só se informe a comando grupo aqui com o veículo, tá no nome do Bruno Lima, QSL. Positivo Todos estamentos do banco é comando Sem novidade, sem forma Lembrando de entrar na calda do Discord E aí Copão, quer ser? Quero ver neguinho aí Dando o gosto na minha live Eu vou chapar, mano Vou pegar um colete e reserva, mano Comando força que tem, quer ser? Pega o colete e já libera o baú São também Pegar 50 munições de pistola reserva também Mano, não Aquela cidade lá não Mano, na moral Não gosto daquele tipo de RP lá não A mochila cheia Cheia de que, velho? Cheia de vento, só se for Tirando mesmo, né? Caralho, tô lagando o pulo Bora, bora Tô bom? Estamos aqui no banco A CGP, ou um dos nossos Mike, teve um AVC, ele tá retornando. Eu tô fazendo o contorno aqui pela frente do banco, verificando os prédios, KTL. Bora, 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 bora. Copão, informando que dois agentes da CEPOL estão indo pro QTH. Próximo. A 75 tá próximo do QTH aí, já, KTL. A gente tinha morrido, mas a gente morreu antes da ação, KTL. Não, nem era a envolviração do banco, a gente tá empaçando. KTL, é, tem um negócio um com o outro, bora. Sim, sim, a gente tomou foi surto, a gente achou a moto branca que tinha matado o policial. Na hora que a gente viu, tinha 10 caras dentro do banco, que matou a gente. Ô, KTL, entra no X-Cord lá, tem 6 policiais lá. Já tô lá, KTL. KTL. A 75 já tá pelos arredores do QTH aqui, KTL. Tem informe? Oi? Tem informe? Sem informe. Copão, tem algum informe, se tem algum indivíduo fora? Negativo, sem conhecimento. PSL. Ô, Cebola, escuta. Prontiga. Sessão no viatório aqui, ó. Não, para que me pergunte no rádio 90 se tem algum fora, que ele respondeu, ele é duco pra gente. Sessão no viatório aqui. Ele não tá obrigado. Cala lá, o vínculo ali. Ô, Paulo, foi encontrada uma moto aqui ao redor do... No banco. Vou checar o emplacamento aqui. Ah, é o Bruno Lima. Isso aqui ele já viu, já. Vou te limpar aqui, vai. Vamos esperar aqui que a ação tá pausada. Pausada ou despausada? Tá pausada. O copão, a ação tá pausada, né? Puxa. Tchau, tchau. O usuário se inscreve no canal. O usuário se inscreve no canal. A gente vai checar esses prédios aqui em volta. O usuário se inscreve no canal. 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 Copom, cadê o senhor? Copom, a 105 vai fazer uma incursão aqui por trás, em cima dos prédios, pra ver se encontram indivíduos pelo QTH. Inclusive, já achamos mais um carro blindado pelo QTH, QSL. Mas só tem a 105 aqui na ação, ninguém fala nada. É ativo, a CGP01 tá aqui da frente do banco, QSL, acabamos de subir. E a Tepol? Estamos a caminho, a TTI do QTH informador, Copom. A placa tá clonada. Ô Copom, a placa do carro que tá aqui atrás, tá clonada, QSL? QSL. Alguém tem algum conhecimento de ter algum bandido fora ou não, né? Negativo, vamos checar agora, QSL. Positivo. Vamos subir. Olha o tela, velho. Sobe, sobe, cop. Tela. Até sei onde vai ter. Vamos descer aqui, já. Até sei onde vai ter. Desce lá. Pessoal. A gente vai descer essas escadas e desce mirando. Pessoal, a porta lateral, é necessário que alguém assuma a porta frontal, QSL, pra impedir a saída dele. Pessoal, ativo, a 105 vai checar os prédios aqui e já vai ir pras portas aí, QSL. QSL. Me segue aqui, Obílio. Tá over aqui. Ai Ai, velho. Ô, Pão, chegou alguém pra subir a porta da frente? Eu tô indo aí. Ô, Pão, foi checado aqui em cima do bop, pô. Não foi encontrado nenhum indivíduo pelos arredores e em cima de telhado, QSL. Provavelmente estão todos dentro. Mas vamos manter a cautela aí. Bora. Ai. Vou subir no banco aqui agora. A cobertura aí. Vai que vem algum indivíduo aqui. Vamos subir no banco aí, já? Já. Pô, Pão, tem uma moto que parou aqui perto do banco. Dá uma cover. Se o cara virar aqui pra mim, hein? Bom, a 105 chegou aqui até em cima do banco. Que até no último andar não tem nada. Já é, já era. Vambora. 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 Filha do céu, que é isso. Que susto, velho. Que susto, velho. Tem que cair, mano. Nossa senhora, que susto, velho. Meu amigo. Pô, é... Pô, a 105 checou os arredores do banco aqui, em cima de telhado. Pô, Sepol pegou um aqui já na entrada principal, que é sério? Não possui nenhum, que é sério? Sepol, não possui nenhum indivíduo fora, que é sério? A 105 já checou. Positivo, estou informando que a gente conseguiu pescar um aqui já dentro da entrada principal. Positivo, parabéns. Ah, essa porta agora, hein? Positivo, parabéns. O Charlie, tem outro ali bem no canto direito, ali, ó. Sim, a gente já pegou, já filmou. Tem dois ali, tem um lá na escada e no canto direito. Então, você viu ali do lado direito, ele passando do lado esquerdo pro lado direito? Sim, sim, sim. Beleza. Mano, Sepol é mó doidona, véi. Cê é louco, olha aí. Cê é louco, dá a cara mesmo, parceiro. Pô, pô, cês tão com um gás aí? Negativo, Sepol. Sepol, tão com um granada de gás aí? Que é S.L. Tem como trazer aqui na porta lateral? Aqui na lateral tem uns indivíduos perto da porta. Tá bem aqui na frente, joga aqui, ele vai. É nessa primeira parte, cê joga a tabela na parede lá do fundo, entendeu? Cuidado, primeira parte, ele é esse mesmo. Não dá a porta pra tapar o zumbi. Eu acho que eu consigo pegar esse daí, Obini. Pega lá, pega lá, ele tá em dois lá no finalzinho, cabe aquele lugar. Correu, correu, correu. Correu. Ele tem que dar a cara. Tem que dar a cara. Tem que ter na cabeça. Eu vou jogar lá no fundo. Eu vou jogar lá no fundo. Acertei o bracinho de um lá. Acertei o bracinho de um lá no fundo, QC, ele tem dois lá no fundo. Tem dois lá no fundo, Sepol. Acertei o braço de um deles, na porta central. Ô, Souza, tenta pegar. Ele tá com o bracinho lá, dá pra dar um tiro no meu lá. Pra mim não tá, não. Pra mim não tá, não. Não, pra mim não dá pra ver nada. Ah, mano, a textura tá zoada, velho. Agora melhorou. A textura tá zoando pra mim ali. Passou pra direito, viu? Opa. Ah, véi. Testura tá bugando, velho. Agora se travou, sai da live e volta. Pra mim tá suave aqui. Ô, Copo, ninguém deixou no cemitério lá deles. A gente já matou no mínimo dois, ô, Sepol. Verdade, velho. Pra mim tá de boa, velho. Sai da live e volta aqui e destrava, velho. Entendeu? Poxa, esse bagulho aqui no meio aqui. Copom, Copom, E.T. Tem hack na city, cara. Tem, tem, tem. Bom, deportar. Pelo meu visto, né, ganhamos ação. Porque eles vão ficar lá eternamente com o dinheiro. Vai apodrecer e a gente vai viver aqui fora. Ponte de hack. Vamos pegar isso aí já. O problema está com o hack na cidade, viu, Copom? Ai, ai, é que jesse aqui. O que é o hack, galera? Não é ação do mole, não. Nossa, vai gastar a barra. Tchau, tchau. Olha a minha bala velho Carta a minha bala Oh 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 Vamos ver velho Olha o hack aqui Olha o hack aqui Olha o hack aqui velho Corre 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 Caralho Corre 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 O hacker estava ali agora. Onde ele está? Ele passou por cima dos policiais. Ai, botaram aqui. Ah, mano. Corre, filho da puta. Nossa, está varando a parede, velho. Corre, filho da puta. Corre, filho da puta. Corre, filho da puta. Vamos lá. 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 Eu sei que é também, que é que é muito boa hoje, tápsy? O 주 subconscious? Esse slot de momentaneiro por aqui está?" Ele pode ver se ele fez com uma odeio jaqueusa. Tudo bem? O chefe dele é o jogo da noite... Eu sei que você é muito velho eu. Foi por aí. Ah, você não. Cadê o bate-papo geral, velho? Ah, esse Acre tá fudendo tudo, velho. Puta que pariu. Tomar no cu, velho. Atrapalhou toda a ação, parça. Nós dois na cama, no quarto. Ah, só um minuto, galera. Desanimou agora, hein, velho. E, galera, puta que pariu. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Não sei se tá dando certo. Eu tava lá no hospital, mano. O bicho, meu carro tava trancado. Ele cadu meu carro trancado e saiu louco. É, não entendi. Eu fui morrendo atrás dele. Aham. O cara tonou, viado. Tavam lá na praça de um carro destornado. Eu corri atrás dele na praça, dando tiro nele. Aí do nada apareceu aquela parede, mano. Aí começaram a surgir os botes, eu comecei a atirar e fui matar. Ai, puta. Muita vitória. Você tá comendo lá no hospital, fi, vai. Parecendo de ganhar. Ah, fodeu o cação, velho. Mas cação, velho. Tomar no cu, filha da puta, sem mãe arrombado. Caralho. Edu ficou puto. Nossa, eu tava em live aqui ainda, parça. Ai, o que é, fi? O que é? Eu vi, então. Ô, velho. Ele roubou minhas armas, fi, filha puta. Ah, eu não tava com minhas armas. Pronto, pronto. Meu, o que tem? Tu ouviu o vídeo que eu postei? Desconectou pra meu canal. Eu e o Kev comeu você na bala ali no cantinho. Aonde? Aonde? Não, o de ontem. Acho que foi umas duas horas da manhã. Ah, tá. Cês é vagabundo, mano. Quem disse que, gente, por mim, eu e você na bala. Nossa, eu gravei, que pouco gravei. Cês usam fuzil, cês é safado. Nós é soldado, nós não pode mais usar fuzil. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu fiz esse mesmo inteiro. Não, não, não. Eu fui atingir quatro fuzil. Ô, na moral, eu pedi pra caralho quando cê tava de posse pra mim. Vé, cê só corre, mano. Eu atirei mais no chão do que nele. Ah, tô chapado, hein, véi. Tô a raiva desses hackers, véi. Tô a raiva desses hackers, véi. Tô a ma no rabo. Ai, véi, já não participei da ação que teve hoje no central. Na hora que eu ia participar. Ah, aquela ação lá que bom que cê participou. Tô uma bosta. Cês tava... Cês que fizeram a ação? Fui eu e os namorados da mafia. Eles não sabem fazer banco, não, véi. Ô, namorado, que bosta de banco. Pô, véi, cê civil fudeu com tudo. Tacando aquelas granadas e fumam pra trás. Ai, ai. O civil é mó louco. Eles dão mó cara, véi. É, velho. Jogam essas granadas da cara. É, velho. Agora eu me foda. Vocês ativaram o bate-papo geral, hein? É. É, velho. É, velho. É, desativaram. Fala aí, moleque. E aí, Fernando. Fala aí. Mano, filha da puta, mano. Desse hacker, velho. No meio da ação, mano. Põe cê vê-la na live, mano. Começou a dropar um monte de bot, velho. Que não morre. Atirando. Tô ligado, mano. Então, tipo, não teve o que fazer. Os moleque teve que sair banindo geral, mano. Tá ligado? Eu até saí do servidor. Na hora que eu vi... Tava difícil de achar os hacks, mano. Na hora que eu vi que eles fecharam a porta da frente, eu já fiquei, mano. Derrubou minhas armas. Derrubou meu carro, mano. É, foi ali que começou, né? Tava ali na porta central trocando bala. Os caras dropou uma parede azul na frente. Já quittei na hora que eles obrou. Na hora que eu chego aqui o Pumper vaza, hein? Porra é essa? Eu ia esculachar ele aqui, doido. Que Pumper fez? Não, ele fica aloprando lá no Instagram. Eu bloquei... Eu apaguei o chat do Geraldo. Ele desceu pro Instagram lá pra aloprar. E aí, conseguiu deiter o hacker? Na verdade, não é deitou todo mundo, né? Pra ninguém entrar no servidor e até, tipo, iniciar, tá ligado? Ah, beleza. Mas vai reiniciar hoje? Será? Não, não. É meio amanhã, não. Acho que não. Porque o Silvio acho que já tá dormindo, mano. 2 horas da manhã. Mano, eu acho que o cara era chinês, velho. O cara tava com... Bagulho da China. É, mano. É que o Souza não tá mais diado de mim, velho. Só que na hora ele passou em cima do Souza de paraquedas. Ele passou no meio do Banco Central lá de paraquedas, o hacker. Com a mochila do Japão. O cara é japonês. Faz misera na quarentena. Não tem o que fazer. Faz um bocado de merda. É, eu vou encerrar a live aqui, ó. Ah, eu tava xingando. Foi mal, irmão. Desculpa aí. Ah, eu xingando que caralho. Os fiados da puta criam... Rapaziada, é o seguinte. É, eu vou encerrar a live aqui, fechou? Felizmente... Nem tudo na vida é como a gente quer. E esses otários, tá ligado? Que usa hacker. Então, se você conhece alguém que usa hacker, tá ligado? Denuncia, tá ligado? Porque, mano, isso aí acaba muito com o jogo das pessoas. Se o cara tá aqui pra atrapalhar, velho. Porque... Sei lá, eu acho que é inveja isso aí, não sei. Eu odeio esse tipo de gente que usa hacker. Pra mim, esse tipo de gente não presta. Entendeu? Estraga pra caralho. Ainda mais no jogo de RP. Mas, enfim. É isso, rapaziada. Muito obrigado pela presença de todos. Espero que vocês fiquem com Deus. Tá? E... Enfim. Quando puder aí. A gente volta. Não hoje. Lógico que a gente não vai voltar hoje. Mas amanhã a gente tá de volta. Mas é isso. Eu não tenho o que fazer, tá ligado? Eu não tenho culpa. Então, assim... Eu peço até desculpa pra vocês. A live tá encerrando assim, mas... É... Enfim. Não tenho o que fazer, realmente. Tá? E o que aconteceu foi isso. Esse tipo de gente atrapalha o jogo. Atrapalha tudo, né? Mas é isso, rapaziada. Fiquem com Deus, tá? É... Vocês merecem tudo de bom na vida de vocês. Um beijo no coração de cada um. Tamo junto. Muito obrigado pelos likes. Chegamos a 61 likes hoje na live. Tá? Record aqui do canal. E é isso, galera. Muito obrigado mesmo. Tamo junto e até a próxima. Até amanhã, na verdade. Tchau, tchau.